Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Neste momento, nós damos início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima. Esta audiência tem por objetivo debater o impacto do marco temporal das reservas indígenas na agricultura e no Estado de Santa Catarina. Nós convidamos para compor o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e proponente desta audiência pública, Sargento Lima. Convidamos para compor também o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor deputado federal Coronel Armando. Também convidamos para compor o dispositivo de autoridades, excelentíssima senhora, membro da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a deputada Marlene Fengler. Senhor vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, FAESC Enori Barbieri. Também compõe o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor procurador do Estado de Santa Catarina, Loreno Weisheimer. Nós convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Anekvera, que, na Ethereum, reação, Animation, a Curso e Reina, E a grande maior fortuna, a Universidade em Vallada, faz milagол, e a grande maior torrente de siê-se, e a grande maior fortuna do Estado de Estados Unidos, Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói do grado returbante Pelo sol da liberdade, raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em meu ser, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, as margens nos salvem Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, o padre do poço E o teu futuro esperança, a grandeza E a terra adorada Entre outras vidas, com o Brasil Pátria amada Os filhos deste sol, és grande Pátria amada, Brasil Nós ainda queremos convidar para compor a mesa de autoridades, por favor O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina A FETAESC, Sr. José Walter Dresch O que mais está lá? A Assembleia Legislativa agradece e registra também a presença Da Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Monte Carlo, Sônia Vedovato Do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Saudades, Maciel Schneider Registramos também a presença da Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Cunhaporã Luzia Senhor Vereador do Município de Cunhaporã Anderson Asman Registramos também a presença da Senhora Vereadora do Município de Cunhaporã Tatiana Renica Excelentíssimo Senhor Secretário de Governo, Desenvolvimento e Comunicação do Município de Araquari E Presidente da Associação Comercial e Industrial Lond... Perdão, Senhor Londres, Sebastião Turra Obrigado pela presença também do Senhor Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Dos Municípios de Maravilha, Tigrinhos, Flor do Sertão e São Miguel da Boa Vista Armando Lesch Agradecemos também a presença do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar dos Municípios de Abelardo Luz e Ouro Verde Senhor Selvino Pereira da Silva Agradecemos ainda a presença do Senhor Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Riqueza e da Microrregião Três Fronteiras Senhor Vanderlei Rutruski Senhor Assessor Jurídico do Movimento de Defesa da Propriedade, Dignidade e Justiça Social do Município de Saudades e Cunha Porã, Senhor Leucir Roque da Crozi Senhor Advogado da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina FAESC, Dr. Guilherme Dallacosta Muito obrigado pela presença Também do Senhor Gerente Jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina A FIESC, André Luiz de Carvalho Cordeiro Neste ato representando o Senhor Presidente Mário César de Aguiar E ainda registramos a presença da Senhora Gerente de Ciência e Pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina Débora Bernetti E ainda também, claro, agradecer todas as autoridades todos que nos acompanham de maneira remota nesta audiência pública O nosso muito obrigado Muito bem, senhoras e senhores Nós convidamos neste momento o deputado excelentíssimo, o senhor deputado Sargento Lima para fazer uso da palavra e presidir os trabalhos dessa audiência pública Uma ótima tarde a todos Muito boa tarde, senhoras e senhores O objetivo maior dessa reunião é buscar uma dinâmica e que ela respeite o tempo para cada um de vocês que possam também fazer as suas exposições É óbvio, não é? E gostaria de iniciar primeiro agradecendo a presença de todos vocês aqui dessa seleta mesa que está pronta para ouvi-los e também para poder conversar com cada um de vocês e publicizar e deixar público que esse problema não é um problema de 3 mil catarinenses É um problema de 7 milhões de catarinenses Aquilo que nós estamos discutindo aqui nessa tarde de hoje Santa Catarina, 1,2% do território nacional e tem a grandeza de ser a sexta economia Isso é importantíssimo Nós estamos aí na possibilidade de criar um abismo econômico dentro do nosso país que talvez em três décadas a gente não consiga sair de dentro dele essa reconstrução Então, se nós podemos evitá-la, a gente não pode perder tempo Então, Santa Catarina tem a obrigação de sair na frente frente aos outros estados da federação discutir isso, deixar muito claras as nossas posições em relação a esse tema que, como eu disse, vai influenciar aí mais umas três ou... no mínimo mais umas três ou quatro décadas se se concretizar nesses modos que nós estamos temendo tanto que aconteça Então, diante disso, eu gostaria de passar a palavra primeiro para aqueles que estão aqui na mesa que, como eu disse, eu serei eternamente agradecido Esse direito ao patrimônio é uma pauta nossa Nós, em 2018, nós iniciamos esse trabalho em todo o país, em todo o território nacional apoiando essas pautas construídas aí que estão defendidas pelo nosso presidente Não é à toa que fiz questão de trazer aqui autoridades federais para essa mesa e que têm um contato muito grande com o próprio presidente E, ao término dela, espero que Deus nos conceda a possibilidade de estar mostrando para Santa Catarina e para o Brasil que nós não podemos atravessar uma crise dessas dimensões que podem ter absoluta certeza que vai impactar mais o nosso estado do que o próprio Covid do que a própria guerra na Ucrânia, do que qualquer uma greve de caminhoneiros Nós não conseguiríamos sair dessa se a gente continuar navegando por essa seara Então, quero agradecer as autoridades aqui presentes E quero passar a palavra agora para a excelentíssima senhora deputada estadual Marlene Fengler Boa tarde, senhor deputado Sargento Lima, propositor dessa audiência pública demais membros dessa mesa Mas eu quero aqui fazer um cumprimento muito especial a todas as pessoas que vieram especialmente do Oeste, meus conterrâneos, amigos, agricultores, produtores pessoas que trabalham de sol a sol para garantir o sustento da sua família para garantir o sustento do nosso estado, a produção de riqueza para o nosso estado e para o nosso país E que estão hoje aqui, porque estão há mais de 20 anos com uma preocupação que não os deixa nem dormir Converso com muitas pessoas Deputado Sargento Lima desde aquela época e quero cumprimentar, obviamente, também todos os demais representantes das demais regiões que estão aqui hoje, vereadores, enfim Autoridades também representantes dos municípios A prefeita de Cunhaporã O prefeito também de Saudades Acho que Monte Carlo também Onde é que está a prefeita de Monte Carlo? Está aqui atrás também Tudo bem? O doutor da Croce que é um professor já dessa causa E só para situar um pouco Eu fiz até um texto aqui Mas eu acho que tem que ser breve, Sargento Mas em 2001 Eu trabalhava em Brasília No gabinete do senador Jorge Bonhausen E naquela ocasião houve um movimento muito grande em Brasília De pessoas com ônibus Que vieram aqui do interior Que foram para Brasília Quando começou essa discussão E tivemos na época uma audiência Junto com o deputado Então deputado, hoje já falecido Antônio Carlos Condé Reis Sobre esse tema E até hoje esse tema Vem se arrastando sem uma solução Então essa questão do marco temporal A Constituição pacificou esse tema Então o marco temporal Na minha opinião Não deveria nem estar sendo discutido Mas nós estamos hoje aqui Nessa audiência pública Para que todos possam se manifestar Obviamente estamos num país democrático Mas acho que é um assunto muito importante É uma região produtora As riquezas de Santa Catarina Que são As riquezas que vêm do agro principalmente Vêm dessa nossa região E são essas famílias que vão ser atingidas Essas propriedades que vão ser atingidas Foram legalmente adquiridas Ninguém roubou essa terra Se se fez uma injustiça no passado Não se pode pagar com outra injustiça Se é que foi isso que aconteceu Então acho que nós temos a obrigação De trabalhar para que o marco temporal Seja respeitado E essa é a minha posição Quero agradecer Sargento Lima Pelo espaço E dizer que é isso que nós vamos defender Vamos trabalhar para isso E estamos juntos Em defesa dessa causa tão importante Para o nosso estado Para a região oeste Mas para todo o nosso estado Que tem várias outras regiões Que também são afetadas por esse problema Muito obrigada Muito obrigado deputada Marlene A senhora é uma grande colega Que é uma companheira aqui E agradecer as palavras da senhora E gostaria de passar a palavra agora E explicar o porquê da presença dele Um grande amigo meu Que iniciou também em 2018 Também com essa pauta do direito A propriedade Um amigo, o Coronel Armando Excelentíssimo senhor Deputado Federal, o Coronel Armando E ele tem uma proximidade muito boa Com o governo federal De amizade com o nosso presidente Então é uma pessoa que eu fiz questão Convidei ele Suspendeu agendas que estavam E não agendas políticas Mas agendas relacionadas ao trabalho parlamentar dele E antes mesmo de passar a falha Eu quero lhe agradecer a presença aqui Coronel Armando Muito obrigado Senhor, primeiro eu queria agradecer ao Saito Lima Pelo convite Participar dessa audiência pública É cumprimentar a todos os integrantes da mesa Aos prefeitos Aqui a maioria é prefeita As prefeitas aqui presentes Vereadores Mas a vocês que vieram de longe Eu vim de Joinville para cá Estou perto Mas eu sei Quanto é longe o nosso estado Para vir para cá Dos municípios de vocês E como estão ruins essas rodovias Então a viagem não é fácil A gente tem que trabalhar Pensando em melhorar as rodovias Eu falo nisso Porque perdi meu pai Num acidente na BR-101 Sei o drama que é Se deslocar nessas rodovias Mas o tema hoje não é infraestrutura O nosso tema é ligado à agricultura E ao marco temporal das terras indígenas Eu estava Antes de falar de Santa Catarina Eu estava pensando em Roraima Eu não sei quem conhece Roraima Mas tem muitos catarinenses Gaúchos, paranenses Que mudaram para Roraima É o nosso estado mais rico De reservas minerais E é o estado onde nós temos Mais reservas indígenas É o estado de Roraima Um estado que tem 60% O seu território De reservas indígenas E eu tive a oportunidade De estar algumas vezes lá Como militar do exército Agora nós estamos fazendo A operação acolhida Que recebe em bom fim Os venezuelanos Que se deslocam para o Brasil A gente faz todo um processo A maior operação humanitária do mundo Hoje é a operação acolhida É referência Os venezuelanos Que estão vindo para o Brasil E sendo acolhidos Mas aquela região É uma região muito agrícola Ela é semelhante aos pampas Do Rio Grande do Sul Apesar de ser a Amazônia Ela tem uma área muito agrícola Que foi desenvolvida Nos anos 70 Com a ocupação de catarinenses Gaúchos, paranenses Que foram para Rondônia Roraima Levar o agro para aquela região E eu estive lá em Roraima Depois que Da construção de 88 Quando se entregou A terra dos nossos fazendeiros Foram entregues aos índios Tem uma BR construída Que dá os 120 quilômetros Até chegar para um lado Para a Goiânia inglesa Por outro lado Você vai para Bom Fim E ali Essa ali passa Pelas terras indígenas Você passa por silos de arroz E isso foi entregue aos índios O que a gente vê naquela estrada? A gente vê índio vendendo gasolina E não vê ninguém plantando Porque o índio não está plantando no local Simplesmente Eles ocuparam a terra Devolveram a eles E eles não conseguem ocupar ou plantar E retiraram de pessoas Que tinham a sua posse Com a construção de 88 O que está se discutindo É que isso não venha a ocorrer de novo Aqui no nosso estado agora Eu pude ver Lá a degradação Os índios vindo para Boa Vista Os índios Muitas mulheres se prostituindo Na miséria Porque não tiveram assim Não só a orientação Não tiveram a capacidade De ocupar E muitos dos nossos Parentes Pessoas aqui do nosso estado Foram desalojados Daquela região Tirando todo o patrimônio E uma história Que vinha sendo construída E a gente fala disso Porque é exatamente isso Que está sendo discutido Em todo o Brasil O Brasil hoje Tem 14% Do seu território De terras indígenas 14% É um dos países Que mais preserva Eu falo da Amazônia Depois eu vou falar um pouquinho De meio ambiente Não sei quanto tempo eu tenho Três minutos Três minutos Então vou ter que cumprir aqui Mas ali A gente que conhece a Amazônia Nós temos ali Um exemplo De às vezes Uma política mal feita Ligada ao meio ambiente Nós temos a usina De Belo Monte No Pará Que foi construída Por 40 bilhões de reais E foram construídas 18 turbinas Para gerar energia Para aquela região E bastar o custo Por questão de legislação ambiental Não foi feito um lago E hoje essa usina está concluída Só tem uma turbina E nós pagamos 18 turbinas O lago não foi feito Para preservar Então nós aqui Pagamos 40 bilhões de reais Tem um rio A fio d'água Que quando tem A período de inverno E de chuva lá É diferente do nosso Quando tem chuva Funciona uma turbina plena Quando não tem Metade da turbina funciona Só que nós pagamos 17 Essas são algumas interferências E assuntos Que nós temos que discutir É questão de meio ambiente E agora As terras indígenas Nós vamos ter ali Se for aprovado O barco territorial Que é consolidado Na construção de 88 Quem ocupou até 5 de outubro de 88 Pode reivindicar a terra Quem ocupou depois Não pode Nós vamos passar De 14 bilhões De 14% Para 28% Do território nacional Passa a ser de reserva indígena E não é só Lá na Amazônia Vai passar aqui Agora E trago para o nosso contexto Vai passar Santa Catarina A ser afetada O nosso agricultor Vocês que produzem O agro É uma Nós somos Uma reserva Mundial Quem fala Do Brasil Lembra Que nós alimentamos 1 bilhão E 200 milhões De pessoas E temos potencial Para alimentar Muito mais Mas se a gente Começar a aprovar Por pressão internacional Pressão internacional Pressão de algumas ONGs Pressão de determinados momentos Nós vamos afetar A riqueza do país E o futuro Dos nossos filhos E dos nossos netos Então o que a gente Está discutindo aqui É para que a gente Possa garantir Um futuro melhor Para o nosso país Para as nossas Famílias E é dessa forma Que eu vou encerrar Já Até porque eu tenho Que me adequar Militar Cumpre ordem Estou recebendo ordem Do comandante aqui Mas eu quero dizer Dessa importância E da presença De vocês Nós não podemos Chegar a deixar Que o STF Que é uma instituição Necessária Na nossa Na nossa Organização democrática Mas que seja Conduzido de forma Ideológica A prejudicar O nosso país Então nós temos Que nos manifestar Cumprimento A todos vocês Aqui presentes Aos prefeitos A quem veio Eu sei a viagem De vinda É igual O jogo de futebol A gente vem no Júlio Sol Se o nosso time Ganha Está bom Mas se o nosso time Perde É horrível voltar E vocês E vocês tem todo Um caminho De volta Para retornar Para regiões Para uma região Importante Do nosso estado Então agradeço Parabenizo O Lima Parabenizo A deputada Marlene Fengler Do Oeste E a todas as autoridades Que tem conhecimento Desse assunto Aqui da agricultura O agro É a nossa Maior moeda Hoje O Brasil Ele tem que valorizar O agro E vocês fazem parte Dessa riqueza Muito obrigado Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Muito obrigado Coronel Armando Quero comunicar A presença Da senhora Presidente Da associação Dos proprietários Possuidores E interessados Em imóveis No município De Araquari E região norte A senhora Solange Célia Seja muitíssimo Bem-vindo Também quero Comunicar A presença De forma remota Do deputado Federal Darcy de Matos Eu não consigo Ver ele aqui na tela Deputado Darcy Pois não pessoal Tudo bem? Boa tarde Darcy Seja bem-vindo A palavra está Com a vossa excelência O senhor tem Três minutos Obrigado Quero saudar O coronel Armando Saudar O deputado Lima As demais autoridades Dessa seleta mesa Do público E a deputada Vejo a deputada Marlene Marlene abraça Você também A FAESP Enfim A todos Da agricultura Nós fizemos O coronel Armando Participou Nós fizemos Através do Fórum Parlamentar Catarinense Que eu presido Uma reunião Com o ministro Da justiça Há poucos dias Para tratar Essa questão Indígena Do estado De Santa Catarina E do Brasil Mas pontualmente De Santa Catarina Tentamos Tentamos com o ministro Que fosse Assustada As portarias O ministro Entendeu Que não Fará isso Nesse momento Pelo menos Foi o que Foi colocado Para nós Seria uma ótima Alternativa E tratamos E tratamos Do marco Que já Que já O coronel Armando A gente vota Internacionais Que se Que se dê Por exemplo 10 mil hectares De terra Para 200 índios Que nem são nativos De Araquari Que vieram Do Paraguai Ou que eles Continuam Construindo Essa nossa Represa Aqui De contenção De enchentes Do Alto Vale Ou Problema do Oeste Do Mou Dos Cavalos Então Eu encerro As minhas palavras Parabenizando a todos E Dizendo Que nós Coronel O foro parlamentar Estamos atentos E estamos Alinhados Com Com as questões De Santa Catarina Do setor produtivo Entendemos Para concluir Que o índio Que ele quer Ele está Aculturado Ele não pesca Não caça mais O que ele quer É educação Alimentação Ele quer saúde Moradia Eles são seres humanos E precisam De dignidade E isso o governo Vai dar Agora tomar terras produtivas Sem pagar Rasgando a escritura Porque só paga A lei é absurda Arcaica Quer dizer Não há desapropriação Que se paga Só o que está Em cima da terra E o direito A propriedade está onde? Vai rasgar uma escritura De 100 anos? Então nós estamos Alinhados com vocês Parabéns Pela realização Dessa audiência pública Um grande abraço A todos E pode contar Com o Fórum Parlamentar Catarinense Muito obrigado Deputado Darcy de Matos Passa agora a palavra Ao vice-presidente Da Federação De Agricultura E Pecuária De Santa Catarina Nosso senhor Enori Barbieri Inicialmente Boa tarde a todos Eu queria cumprimentar E agradecer Deputado Sargento Lima Pela oportunidade Cumprimentar Deputado Federal Coronel Armando Cumprimentar Deputado Marlene Um abraço Ao presidente Da Comissão Da Agricultura Deputado José Milton Que não está presente Mas estamos na casa Onde ele comanda Essa comissão Nosso co-irmão Walter Da FETAESC Que luta Junto com a gente Procurador Loreno Que há muitos anos Está nessa luta Junto conosco Os prefeitos Prefeita Companheiro Presidente do Sindicato Rural de Chapecó Que está aqui Representando Muitos presidentes Sindicatos Que estão Acompanhando Online E os agricultores E demais Presentes Talvez esse luto De 18 anos Que a gente Está sofrendo Essa dor Onde no dia 12 de fevereiro 2004 No invasão De uma propriedade Em Abelardo Luz Pelos indígenas Assassinaram A sangue frio O dono da propriedade Na porteira Da sua terra Não seja Tão doído Quanto Os senhores Estão doendo Por dentro Dessa insegurança De todos esses anos Eu não queria Ser pai De alguém Que o meu filho Estivesse olhando Fico ou vou embora Porque A dor dos senhores De 18 anos Desde o falecimento Desde 30 anos Atrás da nossa Constituição Que nos disse Aqui não tem índio Não é terra indígena Eu me sinto até Envergonhado De estar lutando Há 30 anos E não resolver isso Eu quero perdoar Os juristas Que estão aqui Que trabalharam muito Nessa causa E continuam trabalhando Mas agora Não é hora Mais da gente Nós agricultores Que estou aqui Representando uma federação Está na mão deles Mas está na nossa mão também Afinal de contas Tem um ditado Que diz O homem que não luta Pela sua terra Não merece tê-la Agora Entregar a terra Trabalhar tanto Lutar tanto Comprada Comprada Paga Chegaram nessa situação Todos esses anos Pela vontade De algumas pessoas Que usam os indígenas Como moeda de troca Moeda de manobra Nós não queremos Mal os indígenas Dá para conviver Todo mundo Harmonicamente Gente É meia dúzia De pessoas Perante os 7 milhões De catarinenses Por que não podem Estar junto com a gente Formalmente Organizados Todos juntos Os quilombolas Podem estar juntos As minorias Podem estar juntas Mas tem gente Que quer dividir E aí me desculpe O Supremo Nada contra A questão política Que estamos vivendo Será que é possível Os seres humanos Não analisar isso Raposa Terra do Sol Tinha meia dúzia De agricultores Que estão lá Instalados lá Em Marajó Mas os indígenas Estão passando fome Quando os agricultores Estavam lá Não tinha fome Deixaram mil Cabeças de gado Não tem mais nenhuma Coronel Armando Mas estão passando fome Agora os agricultores Que estão instalados Nas suas propriedades Eu tenho um carro Na minha casa Que era do meu pai Que tem 50 anos Ele dizia Meu pai Vou lhe dar um carro novo Eu não quero carro novo Eu quero ficar onde eu estou Com o meu carro Os senhores têm muitos Com idade Não querem sair de lá Não adianta Nem indenizar Não é isso que vai segurar Uma família É o lugar que vocês construíram O lugar que vocês viveram O lugar que vocês ganharam A vida trabalhando Então Isso não pode acontecer E não vai acontecer Isso vai acontecer Se a gente deixar Só vai acontecer Se a gente deixar A gente tem que perguntar Para cada candidato Deputado Que lado ele está Tanto estadual Como federal Ou a governadora Senhor senador Será que a sociedade Não pode impor O seu desejo Nós vivemos Num pai livre Livre significa Democracia E democracia Significa a vontade Da maioria Da sociedade Essa é a verdade Então desculpe O meu desabafo Mas a Federação Da Agricultura Certamente Com todo o apoio Da Federação Dos Trabalhadores Também da Agricultura E agora já não é mais Agricultura Está aqui A sociedade urbana Que também está sendo Polida dos seus direitos De querer construir Trazer empresas Gerar emprego Gerar renda Também da insegurança Vocês vejam bem O único país do mundo Que a gente não tem Nem certeza Do passado Que aconteceu Porque o que era Realidade no passado Não é mais hoje Como é que nós vamos Viver num país Desse tipo Então gente A gente não pode E não vai deixar Acontecer isso Se isso acontecer Não é só a força militar Força não sei É a força do povo Que vai resolver Esse problema Contem com a Federação Da Agricultura Que eu sei que aqui Tem memória de história De muita coisa Mais triste do que eu falei Mas é preciso Que isso acabe Não adianta Só empurrar Para frente Só empurrar A dor não sai De dentro nunca Sabe A dor é uma coisa Que fica E a gente não pode Mais conviver com isso Obrigado E vamos à luta Muito obrigado Sr. Orani Passa a palavra agora Ao excelentíssimo Sr. Procurador Do Estado de Santa Catarina Sr. Loreno Reis Mayer Isso? Weissheimer Boa tarde Agradecer pelo convite Aqui Cumprimentar O sargento Deputado Sargento Lima Pela proposição Cumprimentar O deputado Federal Coronel Armando A deputada Nossa deputada Maria Zengler Deputado O nosso Enorim Enorim Há bastante tempo E o José Dresch Que faz parte Da mesa Das federações Agriculturas Cumprimentar Prefeitos Na pessoa Da prefeita De Cunhaporã Minha cidade natal Demais prefeitos Vereadores Advogados Que estão nessa causa Agricultores Público em geral Senhoras e senhores Nós Somos Conhecidos Aqui Advogados E trajetórias Já nessa questão De terras indígenas O tempo hoje É bastante curto Eu realmente Fiz um pequeno Uma pequenas anotações Aqui numa folhinha De papel Que eu fiz uma Dissertação de mestrado Sobre esse tema A partir de experiências Que nós tivemos Eu fui procurador De estado em Brasília Com várias Tratando dessas questões Junto ao Ministério Da Justiça Junto a FUNAI E também Participei De uma comissão Interinstitucional Do Ministério Da Justiça Para levantar Alguns dados Sobre a questão Das demarcações Das áreas Aqui no estado De Santa Catarina Mas Rapidamente Nós temos um problema Do procedimento De demarcação Nós conhecemos isso Que muitas vezes O que está nos autos Administrativos Aquele procedimento Da FUNAI Não diz Não condiz Com a realidade Com a verdade Com os fatos O que que a Constituição De 1988 Garante aos índios O direito Da posse indígena O próprio Supremo Já disse isso Nas palavras do ministro Marco Aurélio Que O constituinte De 88 Fez como uma fotografia Do país Naquele momento E quis assegurar Aquela realidade Existente Quer dizer Aquelas terras Naquele momento Ocupado pelos índios Que fosse assegurado A permanência dele Então essa é a questão E foi assim A decisão Lá na Raposa Serra do Sol Que se entendeu Ali naquele momento Que os índios Estavam ali Ocupando E ali teve uma questão Que o Supremo Considerou A nulidade Dos títulos Que ali Tem uma questão De problema De títulos Sobre títulos E foram ampliando a área Não é a questão Nossa aqui Que é bem diferente Aqui no estado De Santa Catarina Eu vou pegar Cunha Porã Como exemplo Os títulos Foram otorgados Pelo estado De Santa Catarina Na década de 20 1923 A partir de um título Original do estado E a partir Se fez Toda uma cadeia Dominal Foram passando Os títulos Para os agricultores Que estão ali hoje Tem posse E título E assim Em geral Nas demais Claro Nós temos Algumas diferenças Vamos pegar Por exemplo Morro dos Cavalos Morro dos Cavalos Ali é uma propriedade Do estado É uma reserva Ambiental Em 88 Sequer Existiam índios Ali Os índios Foram colocados Em 93 Então se cria E aí que é o movimento Das ONGs Se cria situações Fáticas Para depois Vim com o jurídico Para defender Uma realidade Então Esse é um problema De provar Essa questão Essa realidade Mas a outra questão É o Supremo O Supremo Tem uma súmula A súmula 650 Que já prevê Que aqueles Aliamentos Ocupados por índios Em passado remoto Não se constituem Em terras indígenas Para terras indígenas É necessário A atualidade Da posse Considerando Essa atualidade A promulgação Da constituição De 1988 E isso foi decidido Naquela questão Da raposa Serra do Sol Que se criou Um precedente O ministro Barroso Foi relator Depois de uns embargos De declaração Naquela questão Onde se questionava Se aquele precedente Era vinculante Se decidiu Naquele momento Que não Isso processualmente Está correto Não era vinculante Era uma decisão Mas era um precedente Importante Mas a partir daí O Supremo Em várias outras situações Decidiu De acordo Com aquele precedente Formado ali Naquela ação Mas ocorre Que chegou Ao Supremo Um recurso Extraordinário Um recurso Extraordinário Aqui de Santa Catarina Aqui de Ibirama Que Ibirama Há uma discussão Sobre a ampliação Daquela reserva Indígena Reserva Reserva Esse nome Reserva Vem de uma lei De 1850 Lei 601 Que na época Previa Que cabia Ao Estado Na época Sequer existia O Estado Em 1850 O Estado Era O Império Reservar Terras Para os índios Está aí o termo Reserva Depois Com a Constituição De 1891 As terras Que não tinham Ocupação Chamadas Devolutas Passaram a pertencer Aos Estados Então os Estados Que fizeram Essa titulação A colonização E naquele momento Também Coube aos Estados Reservar Terras Para os índios Aqui no Estado Então se criou Duas reservas Na década de 20 A de Chapecó Lá no oeste E a de Ibirama De 14 mil e poucos hectares Essa reserva de Ibirama Estão querendo ampliar Em mais de 32 mil hectares Agora É um absurdo Mas aí atingiu Uma área Que pertence A Fátima Hoje o IMA Instituto de Meio Ambiente Uma reserva florestal Os índios invadiram Para tirar madeira A Fátima entrou Com uma Reocupação Da posse Reintegração Da posse Teve ganho De causa A decisão Foi mantida Pelo Tribunal De Porto Alegre TRF4 E a FUNAI Recorreu ao Supremo Através de um recurso Extraordinário E esse recurso Extraordinário Anotei o número aqui Que é o 1017365 Que está sendo julgado Neste momento Relator Ministro Fachin E é o tema 1031 Do Supremo Tribunal Federal Os advogados Aqui conhecem As federações Da agricultura Sindicatos Todos fizeram Sustentação oral O Estado de Santa Catarina Também fez Sustentação oral Representado pela Sua procuradoria Defendendo A aplicação Do marco temporal De 88 Na verdade Eu não Fico pensando um pouco Se é realmente A linguagem Adequada Falar em marco temporal A questão É a realidade A posse Pertence aos índios As terras Que tradicionalmente Ocupam Aquele verbo Está no presente O verbo ocupar Não é de ocupar No passado Aqui ocupam Essa é a realidade Que se Quis assegurar Que o constituinte De 88 Quis Asegurar Os índios E o parágrafo Primeiro Do artigo 231 Explica O que é Essa ocupação É uma Ocupação Permanente De acordo Com os usos E costumes Indígenas Então É uma continuidade Aquilo que Vem do Avô Pai Filho É uma posse Contínua De acordo Com as tradições Indígenas Bem O que que Barbieri Eu preciso Falar um pouco Do jurídico Até porque O advogado Trabalha com isso Eu sou procurador Do estado Trabalho com o jurídico Eu olhando Os precedentes Do supremo Eu Lembrei que eu falei Isso há dias atrás Lá em Chapecó Da crosta Estava presente Eu entendo Que isso vai ser mantido Possivelmente O ministro Fachin Será vencido Nessa matéria Agora é claro Eu entendo Toda essa angústia E não é só Isso é um problema Nosso Brasileiro Que tem Algumas providências Essa demora Do judiciário E também A questão De não ter Uma uniformidade E nós perdemos Nisso Em segurança Jurídica Assim como A nossa segurança Segurança Do dia a dia A segurança Jurídica É fundamental Para se viver Em comunidade E Aqui Nesse aspecto Existe uma preocupação Com a segurança Jurídica Mas eu estou confiante Eu estou confiante Que o supremo Nesse precedente Vai fixar A jurisprudência Nessa mesma linha Que já tem Vários precedentes Tem inclusive Uma súmula Do supremo Mas era necessário Decidir isso Num recurso Extraordinário Num tema De ações Repetitivas Para aquilo Ser aplicado Por todo O judiciário Brasileiro Esperamos Que seja Pautado Essa questão E vamos Torcer Para que o supremo Mantenha Essa posição Eu estava falando Com o Barbieri Antes de iniciar A reunião Tem várias questões O Brasil hoje Coronel Armando Deputado Sargento Lima Tem várias questões Que incomodam São mudanças Na sociedade Mudanças Nas tradições A sociedade Precisa dialogar Por isso Sobre isso Sobre isso Para a gente achar Um Uma certa comunhão Eu lembro Que eu participei De uma questão Sobre isso De uma Igreja luterana Lá em Palmitos E uma pastora De Ibirama Disse o seguinte Olha Antes que tinha Esse conflito As esposas Dos agricultores Trocavam receitas De pão De cuca Com as Mulheres indígenas E agora Está esse conflito Não se conversa mais Então Esse conflito Precisa ter Uma solução Uma solução Jurídica E claro Olhando para Ambos os lados Para apaziguar A sociedade Diz que nós Precisamos Nós vamos Trabalhar com isso A Procuradoria do Estado Está Trabalhando Esse tema Um tema Específico É muito importante Que é um tema De Santa Catarina Uma questão De Santa Catarina E vai ter repercussão Nacional Mas esperamos Estamos confiantes Que o Supremo Não irá falhar Mas é importante Esse movimento Da sociedade E esse movimento Político também Porque o direito Segundo um Filósofo Do direito Miguel Reale Ele é valor Fato De norma Ele é Antes de ser Norma O direito Ele é um valor Social São os nossos Usos e costumes Que se tornam Norma jurídica Pelos nossos Representantes No legislativo Para ser o direito Mas o direito Também evolui Os valores Não são constantes Mas nós precisamos De alguma segurança E a Constituição É a nossa segurança E esperamos Que o Supremo Mantenha Essa linha Dos precedentes Até hoje Eu agradeço E fico à disposição Para outros eventos Para falar Sobre esse tema Tão importante Muito obrigado Muito obrigado Seu procurador A gente deixou Até que se estendesse O tempo pela aula Que o senhor deu Para a gente aqui Era necessário isso Quero chamar agora Para fazer uso da palavra O presidente da Federação Dos Trabalhadores Da Agricultura E do Estado De Santa Catarina O senhor José Walter Muito obrigado Inicialmente Eu queria cumprimentar O deputado Sargento Lima Em seu nome Cumprimentar Pedir permissão Para cumprimentar Toda a mesa Cumprimentar Os senhores As senhoras Os prefeitos Os vice-prefeitos Os dirigentes sindicais Os homens E as mulheres Que aqui estão De uma forma Muito carinhosa E muito especial Os agricultores Aqueles que colocam Comida na nossa mesa Todos os dias Enquanto agricultor familiar E agricultor de Santa Catarina Em parte Bastante triste Por estar aqui Depois de se passar Já 20 anos Discutindo a mesma questão Eu tenho acompanhado Essa história Aqui em Santa Catarina Vou chamar de história Esse fato Aqui em Santa Catarina E deixa A gente um tanto Revoltado Um estado Como Santa Catarina Que ocupa um pouquinho Mais de 1% Do território Agricultável É a sexta economia Fracionado Que o nosso país Foi habitado por eles E se houve algo Que não foi De forma correta Não fomos nós Que praticamos algo Contra os índios Foram os agricultores Não foi a sociedade Catarinense Que fez isso Então eu acho Que é um grande momento Se teve algo Eu não posso afirmar nada Eu estou dizendo Que se teve algo Errado Mas o que eu quero dizer É que é muito mais errado Os agricultores Que adquiriram Suas propriedades Há mais de 100 anos Agora Não conseguem dormir Ficar preocupado Imaginando que Amanhã Poderá ser Área em diesel Então eu acho Que a Federação Dos Trabalhadores Na Agricultura De Santa Catarina Se sente muito Contemplada Primeiro por estar aqui Podendo participar Do debate Da conversa Segundo Ouvir aquilo Que nós já ouvimos aqui E terceiro Poder Reafirmar aqui Na presença de todos Que o setor produtivo De Santa Catarina Age de forma conjunta A FETAESC A FAESC A USESC A FECOAGRO Sempre em favor De quem Produz a riqueza Para o nosso estado E para o nosso país É isso que nós vamos Continuar fazendo Respeitando as leis É claro Nós entendemos Que precisamos Respeitar a lei Agora não acreditamos Que retirar Agricultor Para colocar Indígena Ou dizer Que é território Indígena É cumprir a lei Eu fico na dúvida Eu acho que então Quando eu fui para a escola Devo ter aprendido Algo que não Algo que não é correto Se me ensinaram Alguma coisa E me ensinaram O que precisa Respeitar a lei Então vamos Respeitar as pessoas De acordo Como a lei Determina E me parece Se também Não estou enganado Porque talvez Talvez o que tenha Menor conhecimento Da constituição brasileira Aqui nessa mesa Seja eu Mas me parece Que deve continuar A ser assegurado O direito De nós Enquanto agricultor Continuar Pelo menos Preservando E fazendo A sucessão Das nossas Pequenas propriedades E médias E grandes propriedades Que temos muito poucas Grandes propriedades Aqui no Estado Catarinense Então eu vim aqui Para reafirmar Para todos E para todas Que aqui estão Que aonde estiver Aonde for necessário A FETAESC Estará presente Para defender O setor produtivo De Santa Catarina Um abraço E obrigado a todos Muito obrigado Zé Walter Eu consigo ver Aqui na tela Dois representantes Da FUNAI E um representante Do IMA Gostaria de perguntar Os representantes Da FUNAI Se eles Vão acertar Entre si E quem vai utilizar O espaço de tempo Pode se manifestar Através De só levantar a mão Na tela Para que a nossa Assessoria técnica Passe Abre o microfone Para vocês Maurício Boa tarde A todos Boa tarde Ah perfeito Inicialmente Quero cumprimentar A todos Na presença Do presidente Da mesa Deputado Sargento Lima Nos foi Feito o convite Para participarmos Eu sou O coordenador Geral De identificação E delimitação Aqui da FUNAI Estou acompanhado Aqui do meu Coordenador De análise De delimitação O senhor Roldan E creio que Estava presente Aqui o nosso Procurador Doutor Álvaro Que é da Procuradoria Federal Especializada Junto a FUNAI Creio que ele Deve ter saído Para algum problema Técnico Mas de antemão Estive presente Foi citado Agora há pouco Aí Também na reunião Que aconteceu Aqui no Ministério da Justiça E a pauta Que os senhores Estão levantando Hoje Ela é realmente De extrema Importância A FUNAI Hoje na Presidência Do doutor Marcelo Xavier Está atenta A essa situação Principalmente Envolvendo o estado De Santa Catarina Que é um estado De vanguarda Aqui junto A FUNAI Sempre atuante Não só A representação Parlamentar Federal E estadual Mas também Todos Que aí Estão presentes Representantes De associações Advogados Nós temos aqui Um contato Muito estreito Com todos vocês Do estado De Santa Catarina Da nossa parte Eu vou falar Aqui Pela Transmitindo A ideia Que nos é posta Aqui De trabalho Pelo nosso presidente Marcelo Xavier É no sentido De sim Esperarmos Esse julgamento Pelo STF Do marco temporal Que De toda sorte Nos é interessante Sim Termos essa definição Jurídica Definida Os senhores Falaram muito bem O procurador do estado Colocou de forma Perfeita A questão Que hoje Gera uma insegurança Jurídica Inclusive Para a atuação Aqui dentro Da FUNAI Muitas vezes Nós temos aqui Situações Em que ficamos De mãos atadas Por falta De um amparo Jurídico Mais efetivo Então Infelizmente Foi retirado De pauta No STF O julgamento Estávamos Esperançosos E Nossa atual Posição No sentido De aguardar Que a decisão Vá no sentido De reconhecer Realmente O marco temporal Pela sua importância Da nossa parte Aqui Eu sou O meu cargo Aqui é um cargo Mais técnico Não propriamente jurídico Mas sabemos Da importância E da falta Dessa segurança jurídica Que nos traz aqui Para uma atuação Mais efetiva Aqui da FUNAI E claro Com os aspectos Trazidos Ainda mais Nessa Tema Dessa audiência Pública Então Essas são as minhas Palavras Não sei se o doutor Álvaro conseguiu Entrar Que é o nosso Representante jurídico Mas de antemão Me coloco à disposição E essa é a minha Apresentação inicial Muito obrigado A todos Uma boa tarde Muito obrigado Maurício Doutor Álvaro Simeão Procurador-chefe Nacional da FUNAI Vossa Excelência Quer fazer uso Da palavra Eu estava com alguns Problemas técnicos Aqui Então eu indago Se estão me ouvindo Indago Se estão me ouvindo Agora sim Senhor Álvaro Bom Eu vou abordar De forma pragmática A questão Do marco temporal Que está em julgamento Aí no tema De repercussão geral 1031 Supremo Tribunal Federal A gente tem Trabalhado Nos últimos Três anos Essa questão Tanto no PL 390 Citado aqui Pelo Deputado Darcy Eu mesmo Tive o prazer De contribuir Com a redação Do artigo Sobre O marco temporal Nesse projeto De lei Que é um soldado De reserva Para um julgamento Potencialmente Desfavorável No Supremo Tribunal Federal Acreditamos Que não vai ocorrer Concordo Com o procurador Com o procurador Do estado Que se manifestou Antes de mim Mas se ocorrer O congresso Poderá aprovar Esse PL 390 O que vai Demandar Do Supremo Tribunal Federal A transformação Desse recurso Extraordinário Em Um controle Concentrado Da constitucionalidade Porque aí Será uma norma Uma lei Produzida pelo Parlamento Brasileiro Atualmente A avaliação Que a gente Faz Quanto às Posições No Supremo Tribunal Federal São de equilíbrio A FUNAI Avalia Dessa forma A Advocacia Geral Da União Eu sou o advogado Da União Contribuí com o ministro Bruno Bianco Para a defesa Feita do marco Temporal Lá Fizemos a sustentação Oral Nesse sentido Apesar do recurso Extraordinário Ser da FUNAI Mas é da antiga FUNAI E Nós temos Uma avaliação De equilíbrio No atual momento De forma Muito prática Eu quero lembrar Que a votação Está empatada Com votos Diametralmente Opostos O ministro Edson Fachin Ele defende A extinção Do marco Temporal Ou seja O caráter Originário E retroativo Até 1500 Se for o caso Do reconhecimento Possível De tradicionalidade De ocupação Indígena Enquanto que O ministro Cássio Nunes Marx Ele deu um voto Contrariamente Diametralmente Oposto No sentido De que O marco Temporal É necessário Para que traga Maior segurança Jurídica E na prática Para que se evite A questão Da ocupação Para fins Não indígenas Ou seja O que é que Eu quero dizer Nós temos Situações Em que os Indígenas São colocados Em determinadas Áreas Onde passarão Obras de Infraestrutura Onde há o Agendamento De obras De infraestrutura E por que Isso é feito Porque há uma Coisa chamada Compensação Financeira Por componente Indígena Em licenciamento Ambiental Que são Milhões De reais Que tem que ser Pagos Todas as vezes Em que Há indígenas Ali Num raio De até 10 quilômetros Por exemplo Vem se tratando De rodovias Nós podemos citar Por exemplo A completa Duplicação Da BR-101 E A terra indígena Morro dos Cavalos Isso é um clássico Caso De índios Que são Ali alocados No pós 88 E o intuito Muito provavelmente É colher Benefícios Financeiros O áudio Do senhor Desligou Para os indígenas Mas para algum Intermediário Que se façam Naquela rodovia Como há uma Programação Do governo Taderal Nesse sentido Perfeito Então Eu quero chamar A atenção Para um detalhe Em face Desse equilíbrio Que é O fato De que Em maio De 2023 Aposenta-se O ministro Ricardo Lewandowski E em outubro Aposenta-se A ministra Rosa Weber Nós sabemos Que O presidente Da república É quem indica Esses substitutos E isso Terá Provavelmente Um peso Porque Nós acreditamos Que até o final Do ano O Supremo O Supremo A posição do governo Federal Muito clara Nós somos favoráveis Ao marco temporal Como medida De segurança jurídica Que melhor Harmoniza O direito Fundamental De propriedade Com o direito Fundamental Demarcatório Do artigo 231 Da constituição federal Nós temos aí É que harmonizar Esses dois direitos Como tem tentado A FUNAI Desde 2019 E por tentar Isso Tem sofrido Ataques Que Não sei Talvez Os nobres deputados Consigam mensurar Todo santo dia Existem reportagens Tanto na Folha de São Paulo Como na Globo Em todo lugar Com narrativas Que Não se preocupam Com honra Imagem Vida privada Perfeito Ok Então Isso é uma Uma faceta De uma guerra Ideológica Muito séria Que se trava No Brasil O estado de Santa Catarina Tem uma estrutura fundiária Europeia Enquanto uma demarcação No Pará Atinge Três proprietários rurais Em Santa Catarina Atinge 500 Então O dano Para Santa Catarina Em Não se adotando O marco temporal É muito mais grave Do que Para outros Estados Por conta Dessa peculiaridade Santa Catarina Tem uma estrutura fundiária Baseada em Minifúndio Né Uma estrutura fundiária Que eu diria Europeia Né De modelo europeu Perfeito Essas são as considerações Que eu queria colocar É O presidente Marcelo Pediu desculpa Tinha uma Um compromisso Previamente agendado Com a Moara Ok Para o mesmo horário E fico à disposição Dos novos deputados E coloco a FUNAI Também A disposição Estávamos presentes Na reunião Com o ministro da justiça Em que se reivindicou A suspensão Das portarias E na verdade O que o ministro Anderson disse É que Não tinha como suspender Se não houver O fundamento O fundamento Foi suspenso Pelo ministro Faquinho O ministro Faquinho Suspendeu O parecer 001 Da AGU Que tornava Vinculante O marco temporal E em sendo assim Falta fundamento Nós estamos Num vácuo Normativo Que ingesta As autoridades Quanto as medidas Adequadas A serem tomadas No tema Demarcação De terras indígenas Ok Muito obrigado Doutor Alvaro Eu que agradeço Muito Pelas palavras Do senhor E gostaria de passar A palavra Antes de passar Para o senhor Jorge Alain Que é presidente Da associação Dos proprietários Possuidores Interessados Em imóveis Nos municípios De Araquari E da região norte Aqui a gente tem As inscrições Abertas ali Nós vamos dar um espaço De mais três inscrições Tão somente Até para otimizar o tempo Antes de passar Para o senhor Jorge também Quero avisar Que o senhor Vai fazer uso da palavra Na tribuna mesmo ali O senhor tem um tempo De três minutos E eu já vou nomear Quem está inscrito Para ficar preparado Nós temos ainda De forma virtual O advogado Paulo Coll O advogado Wilson de Souza Londri Sebastião Turba Da Associação Comercial Industrial Agrícola De Araquari Aí presencial O doutor Guilherme Delacosta Da Fascisque Presencial Prefeito de Saudade Senhor Maciel Schneider Presencial E a dona Juliana Silva Que é assessora jurídica Da Assige E vai falar pela Assige Ali de forma virtual A última escrita ali Está ok? Vossa Excelência tem a palavra Ali por tempo de três minutos Bem Boa tarde a todos Eu queria inicialmente Agradecer Os integrantes da mesa No nome do deputado federal Coronel Armando Do meu cordial amigo Deputado Lima E o doutor Barbieri Que aí está ausente no momento Não Barbieri Está aqui O Barbieri está aí Está aí Não, não, não Não viu o Barbieri Bem, senhores É bem rápido Porque o próprio Barbieri Quando deu início A esse comentário Acerca das questões indígenas Formulou com extrema propriedade E humanidade A questão indígena Ele falou que os indígenas Não são nossos inimigos E nunca os foram Eu particularmente Tenho uma propriedade Numa determinada região Da Grande Araquari Onde são ocupados Por uma aldeia indígena Que segundo A legislação atual De acordo com o nosso entendimento Eles são intrusos Mas eu não os trato Como intrusos Inclusive Na época Conseguimos junto A diretoria Do Departamento de Proteção Territorial Da própria FUNAI Na pessoa do doutor Martinez Uma certificação De que as nossas terras Não são indígenas Homologadas E portanto Não sendo homologadas O usufruto Dessa Do direito De propriedade É de quem as detém Ponto Mas o doutor Barbieri Falou tão claro Tão objetivo Dessa sede Que existe Da forma narrativa E política E ativista Dos nossos tribunais Em alguns casos Eventualmente Excepcionalmente Que a nossa fala Aqui Hoje Se contempla Apenas numa questão Nós estamos imbuídos A nossa associação A ASPE de Araquari Da qual a nossa Presidente Solange Mussinec A dirige E preside Com um brilhantismo E toda a sua diretoria E estamos empenhados Em trabalhar A Barbieri No sentido De buscar Sem dúvida Nenhuma A pacificação Entre os proprietários De terra E esses indígenas Que lá Foram Como disse O excelente procurador Colocados Trouxeram Inclusive Segundo a história Nos autos Da qual nós conseguimos Uma decisão Favorável A extinção Das portarias Na nossa região Tanto em primeira instância Quanto em segunda instância E apenas Ficou na mão De um desembargador Que os senhores Provavelmente Já ouviram falar Na mídia Um doutor Favreto Já ouviram falar Provavelmente Homem conhecido De grande expertise Jurídica E parece que é do Quíntuplo Da OAB Do Paraná Que foi contemplado Como desembargador Do nosso TRF4 E ele sentou No processo Lá Doutor Barbieri Esse processo Nosso Poderia ser Porque Os laudos Antropológicos Que foram Constatados Na nossa ação Comprovaram Fraudes Antropológicas Inclusive A ponto De que Esses laudos Foram Contratados Pela Funai Gestora Da época Por ONGs Que tinham interesse Evidentemente No solo E subsolo Das nossas terras O que é muito triste Isso Extremamente triste E frustrante Nos meus quase 70 anos O senhor também tem Esse cabelo grisalho Bonito lá Barbieri Já está no 70 Eu também estou próximo Então Então é frustrante Extremamente frustrante Para nós Que defendemos A segurança jurídica Estarmos nesse Hiato Numa situação Que nós Produtores E detentores Da propriedade Temos o direito De Tê-la como O uso Mas Temos Esse confronto Com esses intrusos Ao menos Na nossa região São caracterizados Como intrusos Mas nós não queremos O confronto Nós respeitamos A questão Humanitária Desses silvícolas Que foram Para lá Colocados Em ônibus Vindo Do Paraguai Eu sou católico Mas por integrantes Da CIME Da igreja católica E dentro da igreja Infelizmente Nós temos Grandes cristãos Mas temos também Grandes fascistas Infelizmente É muito triste Mas é a realidade Eu quero agradecer A oportunidade Que foi nos dada Na condição Do deputado Lima E agradecer Esses momentos aqui Para que nós possamos Efetivamente Promover uma segurança E contamos Efetivamente Com o Barbieri Com o deputado federal Armando Que sempre teve A nossa disposição O pessoal da federação O Lima O procurador do estado Que sem dúvida nenhuma Vossa excelência Até me surpreendeu Porque habitualmente A procuradoria Tem um viés Muito Mas vossa excelência Demonstrou A segurança Que eu Como Modesto Advogado Reconheço em si No seu trabalho A verdadeira Liberdade Do cidadão brasileiro E agradeço Mais uma vez Ao Barbieri Pelas palavras Barbieri Que você realmente Reproduziu aí Toda a nossa Dor Do nosso coração Muito obrigado A todos E vamos em oração Que é a única alternativa Que nos resta Nesse momento Muito obrigado Muito obrigado Próximo orador Escrita Antes quero me desculpar Eu acho que escapei Dessa sala aqui Tem uma coriza aqui Pode ser alguma praga indígena Isso aí Para mim Que lançaram em mim Dona Juliana da Silva Assessora Jurídica Da Associação Comercial Industrial De Joinville Vossa excelência Tem a palavra Obrigada Deputado Boa tarde Quase boa noite A todos Em seu nome Eu quero cumprimentar Os representantes Da mesa Agradecer A oportunidade Pelo debate Objetivamente Tem outras pessoas Para falar Com muito mais Conhecimento de causa Do que eu Mas eu me recordo Por já ter Atuado em procuradoria jurídica De município da região Especificamente Balneário Barra do Sul Que é um município Que foi Amplamente Assim como Araquari Afetado Por uma Demarcação Alguns anos atrás Também Ao que nós tivemos Conhecimento A época Do processo E tudo mais Com os dados históricos De que Foram indígenas Que não havia A tradicionalidade Enfim Que vieram Para lá Posteriormente Em áreas De propriedade Constituídas Há muitos anos E especificamente Numa área Que a gente tem Hoje como produtiva A Araquari É uma das regiões Que mais se desenvolveu Nos últimos anos Então isso nos causa Muita preocupação Aqui em Joinville Nós não tivemos Diretamente Um impacto Significativo Com relação a essas Demarcações Mas é A Araquari É uma extensão Quase da nossa região Uma região produtiva E isso nos causa Preocupação E a gente defende Que o marco Temporal Ele seja Respeitado Esperamos Que o STF Se posicione Nesse sentido Mas também Nos alegrou Saber Que já existe Uma alternativa Que o Congresso Junto com A bancada E o Parlamentar Catarinense Tem encaminhado Então nós Aguardamos O posicionamento Do Supremo E estamos Acompanhando o assunto Parabenizo novamente Pelo debate Deputado Lima O tema É muito relevante Afeta Todo o Estado Gostei muito Da fala Do doutor Álvaro Muito Sereno E correto Nas suas Afirmações E nos trouxe Também um pouco Mais de clareza Em relação A alguns temas Foi extremamente Relevante E agradeço Novamente Pela participação E pelo convite Muito obrigada E boa noite a todos Muito obrigado Faraoso agora Da palavra O senhor Vilso de Souza Advogado Eu queria fazer Uma pequena intervenção Eu acabei de receber Uma intimação Aqui Justamente Com prazo De 24 horas Para retirada De policiais Militares De eventos Da terra indígena Morro dos Cavalos Ok Então eu vou Me ausentar Para justamente Cuidar Dessa Notificação Que o juiz Acabou de nos mandar Com prazo De 24 horas Ok Obrigado a todos Obrigado Bom sucesso Na missão Lá Senhor Wilson Boa tarde Boa tarde Senhor presidente Boa tarde Eu sou Assessor jurídico Sou advogado Aqui no município De Seara Nós temos aqui A situação De uma área Indígena Que é o Todo Pinhal Da qual foi Criada Em 1987 Se não me engano Uma área De 900 hectares E hoje Pretende ser A ampliação Dessa área Para 4 mil hectares Nós estamos Falando De 305 Famílias Nós estamos Falando De cerca De 30% Do território Do município Da Arvoreira Como foi Colocado O doutor Loreno Já conhece A situação Já participamos Eu participei De audiências Públicas Do congresso Nacional Inclusive Discutindo Esse tema São mais De 20 anos Que estamos Discutindo Essa matéria E vou lhe dizer Que me envergonho Como advogado De ter que participar De um espetáculo Degradante Que se vê Passar Esse nosso país É impossível Imaginar Que num estado Democrático E de direito Se venha O próprio estado Como era o caso De Santa Catarina Dizer Que aqueles títulos Que foram repassados Há 100 anos Não tem valor algum E é muito triste Ver que dentro Do mundo jurídico Existem pessoas Que defendem isso Nem no estado De exceção Isso aconteceu Chegar ao ponto De dizer Que aquelas propriedades Tituladas pelo governo Não tem valor algum E aí nós temos Que reportar Aqui a questão Do marco temporal Só fazendo Uma reflexão Que já foi trazido Isso também Porque essa matéria A constituição É muito clara É só fazer Uma leitura Do texto Constitucional Que está lá É o culpa O que se protegeu Ali é a Ocupação presente E tanto foi assim Que na época O relator Dessa matéria Foi o senador Severo Gomes E o senador Severo Gomes Rechaçou A possibilidade Dessa posse Imemorial Que está sendo Destrutida E o que eu coloco Aqui é porque Qualquer cidadão Qualquer ser humano Que discutir Que no território Brasileiro A posse Imemorial prevaleça Precisa se mudar Para a lua Para defender Essa tese Porque no nosso Território No território Brasileiro É impossível Você dizer Que em algum Ponto ou outro Não tenha vivido Um indígena É impossível Que alguém Sustente Que em tal Lugar Ou outro Não tenha passado Um indígena No passado Portanto Essa história Da posse Imemorial Ela é Insustentável Minimamente jurídica Por quê? Porque é impossível Que alguém Em algum momento Possa sustentar Que dentro Do território Brasileiro Não tenha vivido Índio Em algum lugar Então o que se Discuta aqui Me parece que é uma Matéria que a Constituição Já esclareceu Mas que eu tenho visto Muito debate E muito pouco resultado Hoje nós estamos Na nossa situação Com esse processo Nós perdemos Em primeiro grau Ganhamos em grau De recurso No TRF E agora o processo Foi anulado E volta para o primeiro grau Então a gente vê Que tem muitas forças Que atuam por trás De tudo isso E como foi trazido aí Quem patrocina O laudo antropológico São os organismos Internacionais ONGs patrocinam Os estudos antropológicos E eu tive a oportunidade De inquirir O antropólogo Que criou Essa Fez esse laudo E ele me diz o seguinte Nunca Em nenhum momento Foi feito um laudo antropológico Contrário A pretensão De quem queria Criar a área indígena Então é tudo isso É uma coisa preparada A gente sabe Nesse estudo Que foi feito Pela comissão Externa Do Congresso Do Congresso Nacional Que a FUNAI Prepara todos esses laudos E sempre Eles produzem Aquilo que já está Predisposto Pelas autoridades Que criaram Então eu aqui Só coloco Que é a minha angústia Como advogado De presenciar Esse espetáculo Degradante De um Estado Que se diz De direito Democrático E que acha Que tem o direito De tirar a propriedade De quem tem um título Há mais de 120 anos Outorgada pelo próprio Estado Obrigado Muito obrigado Doutor Wilson Justamente por isso Para mostrar Que nesse entrechoque Ideológico E nós não vamos Colocar os mais fragilizados Que realmente São nossos agricultores Proprietários de terra Em todo o Estado E como eu digo Nós Eu falo Do legislativo Tanto estadual Quanto federal O que faz Que se presente aqui Passo também A palavra agora Que não aparece Aqui na minha tela Até peço desculpas Para ela Representante do IMA Gabriela Ribeiro Se a senhora Estiver nos ouvindo Boa tarde Boa tarde Já está em tela Já Você está com a palavra Eu estou aqui Representando O presidente Daniel Que não pode Estar presente Estamos Anotando Todas as As reivindicações Aí E vamos Passar aí Para o presidente Para Para que ele Possa estar Por dentro Do que está acontecendo E tomar As devidas Providências Obrigada Pela Pelo convite Para que a gente Possa estar aqui Hoje Presente E estamos A disposição Muito obrigado Senhora Gabriela Próximo a fazer uso Da palavra Será o advogado Doutor Paulo Saiu Doutor Guilherme Della Costa Representando A FASISC Por gentileza No público Obrigado Boa tarde Boa tarde a todos Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Sargento Lima Senhora Deputada Estadual Mariana Fengler Senhor Deputado Federal Coronel Armando Saúdo A todos Da mesa Senhoras e senhores Represento aqui A Federação Das Associações Empresarais De Santa Catarina FASISC Que está presente Em 140 municípios Do estado Nós somos Quase 40 mil Empresas Filiadas Ao sistema Chegamos A um número De pessoas De quase 2 milhões E meio De representantes Filiados E associados Entre empresas Empresários Profissionais Liberais Que estão Dentro Desse Sistema E nós Estamos aqui Para manifestar A nossa Que somos Favoráveis A manutenção Do marco Temporal E não Só isso Temos Que abraçar A causa A lágrima E o suor De todos Vocês Agricultores Seus Antepassados Seus avós Bisavós Tataravós Que aqui Chegaram Nesse estado Colonizaram E tanto Suor E tanto Trabalho Derramaram Aqui Não podemos Rasgar O sagrado Direito De propriedade Que sempre Ouvimos falar O sagrado Título De propriedade Não é possível Que num estado Democrático Que vivemos Cheguemos ao ponto De Em determinado Momento Dizer Que essa terra Não pertence Mais Aqueles Que ali Habitam E trabalham Há muito Tempo Se isso Vir a acontecer Esperamos Jamais Aconteça Nós Teremos O modelo Que vem Hoje E se Termine Se põe Um fim Uma Padical Em cima Dessa Insegurança Jurídica Que é tratada Meu muito Obrigado Agradeço A todos E boa noite Obrigado Doutor Próximo Orador A fazer uso Da palavra O senhor Prefeito De saudade O senhor Maciel Schneider Boa tarde A todos Cumprimentando O presidente Cumprimento As demais Autoridades Já nominadas Pelo protocolo Estamos aqui Então hoje Representando O município De saudades Também Juntamente Com os produtores Do nosso município E também No município De Cunha Porã Gostaria Que ficassem De pé As pessoas Que fizeram 600 quilômetros Presidente Para estar aqui Hoje Nessa importante Audiência pública Então Salma de palmas A todos Eu vou falar Um pouquinho Do nosso município Um município De 10 mil habitantes Aproximadamente Com 205 quilômetros Quadrados Com 20.500 hectares De terra Hoje Estão sendo Discutidos lá 1.445 hectares Ou seja 7% Do nosso território Aproximadamente 90 famílias Que ali trabalham Que ali Produzem o alimento Para aproximadamente Mais outras 15 mil famílias Juntamos Juntamos com Cunha Porã Dobramos esta área E produzimos alimento Com aproximadamente 180 famílias Para outras 30 mil famílias Do Brasil Então vocês Imaginem o impacto Que isso dá No município de pequeno porte Onde tem pessoas Vejo aqui A maioria Dos produtores Já com uma certa idade Onde que hoje Já os filhos Estão fazendo a sucessão Muitos fizeram Ultimamente Ainda com essa insegurança Investimentos milionários Em suas propriedades Então a gente Não pode deixar Que tirem Este direito Onde que todos Compraram a sua terra Todos têm o direito De ficar com ela Então aqui A gente De uma forma bem breve Bem rápida também Respeitando o tempo A gente quer colocar O nosso apoio A todos os produtores Não só dos nossos municípios De todo o estado De Santa Catarina E de todo o Brasil Nós precisamos lutar Pelo que de direito É nosso Então a gente imagina Que essa discussão Do marco temporal Não deveria nem estar acontecendo Estão rasgando Mais uma página Da Constituição brasileira Então fica aqui Nosso apelo Para que isso se mantenha Para que o marco temporal Prevaleça E que os nossos produtores Possam continuar produzindo E alimentando esta nação Muito obrigado a todos Meus parabéns prefeito Agora eu quero chamar Para fazer uso da palavra A representante dos agricultores Vereadores de Saudade Araquari Tatiana Menica Vereadora de Cunha Porã Então me passaram errado Eu sou vereadora E representante dos agricultores Do município de Saudades E Cunha Porã Cunha Porã Isso Obrigado Eu sou a vice-presidente Do movimento Que a gente tem lá Que é o movimento De defesa da propriedade Dignidade e justiça social E todos que estão aqui A gente cresceu E o Leuciro é o pai Para nós Então antes de começar Em nome dele Cumprimentar A todos aí presentes Peço desculpa Peço desculpa A gente vem vivendo isso Há 22 anos Ontem Dia 10 de agosto De 2000 Teve invasão Lá da Liga Araçá E eu era uma menina Cheia de sonhos Como muitos aqui Que ainda tem sonhos E a gente continua Acreditando Firme e forte Mas confesso a você Que não é fácil Existem muitos momentos De incerteza Momentos Momentos de dor E que muitas vezes A gente se pergunta Até quando A gente vai ter forças E até quando A gente vai ter que encarar E quando tudo isso Vai se acabar A gente vem conversando E eu tive a oportunidade De estudar E o meu TCC Eu fiz a repercussão Do conflito Nas famílias De agricultoras E quando eu fiz A entrevista Já lá atrás A gente percebia Quantas famílias Tinham depressão Imaginam Quantas pessoas Ainda tem Então Eu quero falar aqui Como Tati Agricultora Que vocês pensem Que não é só Um ato político Que defender O marco temporal É vestir a camisa A nossa bandeira É realmente Representar Os agricultores E pôr um ponto final Em tudo isso Porque eu tenho certeza Que o meu sofrimento É o sofrimento De todos Aqui presentes Em resumo Eu queria falar Tantas coisas Mas eu quero Que vocês entendam Que não é Só Numa véspera De política Que a gente chama Um tema assim Eu quero Que vocês Políticos Ficamos muito felizes E agradecidos Que vocês Fizeram isso Mas que realmente Vistam essa causa Porque a gente sabe Que a gente precisa De vocês Como eu Quando entrei na política Eu visto A Luzia sabe muito bem Que é uma causa Que a gente defende Independente de estar Ou não Na política É a nossa vida É os meus pais Eu fiz um investimento Lá Como o Maciel sabe Conhece a nossa família Meus pais moram No município De Cunhaporã Eu moro No município de Saudades Mas eu Confiei E fiquei lá Mas quantos jovens Que não tiveram Coragem E saíram E quantas famílias Pessoas lutadoras Que perderam Suas vidas E não tiveram A oportunidade De erguer A bandeira da vitória Então Que reflitam E que realmente Vistam essa causa Defendam o marco temporal Nós precisamos De ajuda E precisamos Continuar unidos Nós vamos continuar E Precisamos das pessoas Que nem vocês Que estão aí Para realmente Defender nós Porque a nossa bandeira É verde e amarelo E não temos vergonha De dizer Que ela é verde e amarelo E além de verde e amarelo É o nosso coração Que pulsa nela Meu muito obrigado Muito obrigado Vereadora Tatiana Próximo orador Rosani Duarte Maia Representante dos agricultores E aposentados Boa tarde a todos Boa tarde senhor presidente A mesa Eu cumprimento a todos aqui Eu estou aqui em nome Dos agricultores aposentados Porque o meu pai Ali com 90 anos A minha mãe Aqui presente E a gente também está sofrendo Com as questões De invasão Por indígenas Há muito tempo Eu só quero contar Aqui uma historinha Como a minha mãe Estava falando ali Não foi uma invasão Invasão veio depois Pela FUNAI Por isso que a gente Veio assim E é assim Da muita indignação De estarmos passando Por essa situação Não só Araquari Toda Santa Catarina Como muitos aqui E tudo que eu ouvi Aqui da bancada Dos senhores falando O seu Barbieri Ele falando Toda essa história A gente está ouvindo Há muito tempo Então é com muita indignação E que a gente vem aqui Que nós não aceitamos A derrubada Do marco temporal Mas foi Há muito tempo atrás As margens da BR-101 Quilômetro 64 Corveto Araquari Bem pertinho da BMW Meus pais moram Ali no quilômetro 64 Uma família De indígenas Uma família Estavam Caminhando E eles Fizeram uma barraca De lona E ficaram ali Uma semana Duas semanas Passou-se um mês Frio Chuva Passando fome A minha mãe É uma pessoa Muito generosa Muito E pela generosidade dela Nós estamos pagando Um preço Muito caro Houve a morte De uma criança Indígena Atropelada Porque eles Porque eles Estavam à margem Da BR-101 A minha mãe A minha mãe Foi lá E acolheu A família Eu tenho Eu tenho terras aqui Porque a gente Via que aquelas pessoas Passavam fome Tinha muitas crianças Minha mãe Minha mãe batizou Uma índia Porque ela nasceu Se não me engano Dentro do carro Não é isso mãe? Minha mãe socorria Meu pai Vivia socorrendo Eles Minha mãe na época Era vereadora Ela era aquari Então Até O surgimento Por isso que a gente Diz que a invasão Veio Quando a FUNAI Apareceu Para Entre aspas Acolher os índios E dar suporte Para eles Não Eles chegaram Com a conversa Que vamos tirá-los daqui Levar para um outro local Ou vamos indenizar Esse pedacinho de terra Quando a gente percebeu Quando meus pais perceberam Eles tomaram conta E depois vieram Com a tal história Com a antropóloga Aí O que eu ouvi aqui Dos senhores Realmente É verdadeiro Dos laudos Fraudulentos Que ali era terra indígena Meu pai morava 90 anos ali Meu avô Isso já tem o que? Pai Mais de 120 anos Tinha terras Ali na corveta E araquari Meu pai comprou Essas terras Tem escritura Então essa escritura Não vale nada Vamos rasgá-la E jogá-la no lixo Escritura de quantos anos Pai? Mais, né? No nome do senhor Mas Trabalhou de sol a sol Agricultor aposentado Semi-analfabeto Meu pai Sempre trabalhou Eu cresci Vendo meu pai Trabalhar na roça Eu trabalhei na roça Tive oportunidade De estudar? Tive Porque eles me deram Estudei Me formei Graças a Deus Mas sempre plantando Sempre vivendo Da terra Algum tempo atrás Eles fizeram A plantação De eucalipto A polícia federal Veio Interviu Meu pai foi fazer Um rumo Nas terras dele E ele Só não foi preso Pela polícia federal Armada Com metralhadora Porque Acharam que era um bandido Porque o meu filho Estava Estava lá na casa dele Meu filho é advogado Acompanhou Depois entrou Com A defesa Mas ele ia preso Por quê? Porque ele estava fazendo Um rumo Nas terras dele Claro Para fazer um rumo O que você Quais as ferramentas Que um agricultor usa? Limpando Isso Limpando Fazendo cerca Limpando Mas assim Era rumo Você usa Enxada Você usa O que mais, pai? Foice E eles ligaram Para a polícia Claro Porque os índios Eles têm Os melhores telefones São os presentinhos Da FUNAI Tá Exatamente Então Meu pai Só não foi preso Porque o meu filho Estava lá E defendeu Depois Claro Agora há pouco Faz o quê? 30 dias Que veio A sentença Que o senhor Não tinha culpa Nenhuma Mas Tivemos que entrar Com recurso Judicial Porque ele ia ser preso 90 anos Nas terras dele Mas voltando lá A questão Dos índios Que A minha mãe Pacificamente Generosamente Acolheu Uma família Essa família Ela foi tirada Pela FUNAI Por quê? Porque eles se davam bem Gente Eles Eles É como Alguém falou ali Das mulheres Que trocavam As receitas A minha mãe Só não trocou receita Com as índias Mas ajudou muito Acolhia Eu lembro Que eles frequentavam Nossa casa Os quintais As crianças Essa família Ela foi retirada E trouxeram Dez famílias Eu ouvi Alguém aí Falando também Que vinham De ônibus Do Paraguai É verdadeira Essa história Gente Um outro dia Alguém Lá em Araquari Também ouvia Essa conversa Que era pago Um táxi Para buscar Índio No Paraguai Na madrugada E eram soltos Eram colocados Em determinadas Áreas de terra Claro que a gente Sabe Que essa questão Das ONGs Que vêm dinheiro Bilhões Para sustentar Que estão sustentando Eu sei que eu já estou Estourando o tempo Aqui Mas eu teria Muita coisa Para falar Muita coisa Para falar É verdadeira Também A questão Das ONGs Então tem Muito interesse Internacional Por trás Interesses De ONGs Aqui Que vivem De dinheiro Estrangeiro Por isso Que essa questão Não é resolvida E nós estamos aí Meu pai sofrendo Há 20 anos Com esse problema Não só ele Mas todos vocês Todos nós Sofrendo E a questão Vem Vem se empurrando A gente vem Meu pai está com 90 anos 90 anos Gente Desde Ele Às vezes ele Ele chora Pensando assim Meu Deus O que eu vou deixar Para os meus filhos Eles vivem lá Eu não vivo Mais ali Mas os meus irmãos Eles moram Todos nessa terra Não podem fazer nada Porque eles não podem nem Plantar um pé de eucalipto Plantaram e quase não puderam Retirar Tiveram que entrar Com recurso Para poder Fazer o corte Então eu pergunto Até quando Que a gente vai continuar Se encontrando Dessa forma Eu penso que Os senhores Estão engajados Espero que realmente A gente consiga Que esse marco temporal Não caia E que as autoridades Olhem para o agricultor Olhem para Santa Catarina E olhem para Araquari 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 Eu estou com 58 anos Eu fui conhecer Índio A gente só estudava nos livros de história Quando essa família Apareceu lá na casa do meu pai Na frente Que eu contei a historinha Que a gente conheceu E a gente achava bonitinho Não vão ajudar Coitados Ninguém aqui é contra os índios Índio Eu sempre falo para eles Eles são massa de manobra Na mão De pessoas Muito Que a gente não imagina Eu não imagino Quem são Mas são massa de manobra E eles são colocados Nas terras de vocês E nas nossas terras Por interesse Que a gente não sabe Para financiar essas ONGs Porque eles vão lá tirar foto Fazendo-se de coitadinho Para mandar Lá para a Alemanha Enfim Para toda a Europa E de lá vem dinheiro Para sustentar essas ONGs E até quando? Até quando a gente vai Estar aqui falando Para defender as nossas terras Ninguém ganhou terra Meu pai não ganhou Eu sei que ele trabalhou Sol a sol Chuva Sempre trabalhou Comprando de pedacinho Porque na década de 70 Teve o êxodo rural Ninguém queria ficar na roça Todo mundo queria ir para a cidade Meu pai De dez irmãos Foi o único que ficou em Araquari O único que ficou Gente Muito obrigada Senhores Olhem com atenção Com cuidado Com carinho Nessa pauta A gente precisa resolver Muito obrigada Eu agradeço Agora com a prefeita de Cunha Porã Luzia Vacarim Vossa Excelência tem a palavra Senhores Eu acho que vocês não estão sozinhos com esse problema Que esse problema está no estado de Santa Catarina inteiro E falar ao procurador Realmente aquilo que foi comentado aqui Não é um problema de 800 famílias 2 mil famílias É um problema de 7 milhões de catarinenses Que não entenderam a gravidade disso ainda Então Vossa Excelência tem a palavra Por favor, prefeito Obrigado Boa tarde a todos A todas De forma especial Sargento Lima e Coronel Que bom tê-los aqui Precisamos da força Porque nós sabemos o que é luta 22 anos Cunhapora e saudades 22 anos Sofrendo e lutando E provando E querendo Tendo que provar O que foi falado aqui O senhor de 90 anos Tendo que provar Que é a sua propriedade Seus nomes Do Drescher Do seu Barbieri Que defende a agricultura A deputada Marlene E do seu Weissheimer Procurador Do Estado Uma grande pessoa Do direito Ao da Croce Que Deus colocou No caminho de Cunhaporã A todos vocês Sinto-se cumprimentado Prefeito Maciel Enfim, todos Cunhaporã 11 mil habitantes Extremoeste Santa Catarina Prefeita de lá Tenho 46 anos Sou filha De agricultor E de agricultora Nunca vi índio Na minha cidade Um ônibus Numa madrugada fria Invadiu Cunhaporã Invadiu Numa propriedade Divisa com Saudades E lá eles ficaram Por um tempo A comunidade se uniu Se perguntando O que era aquilo Aí surgiu O Dacroce Aí surgiu Lideranças E começamos a pensar É a água? É a riqueza? O que é? E começamos Toda essa luta Que há anos Estamos defendendo Já fui prefeita Há 12 anos Volto agora Mas com a convicção Essa terra é nossa As nossas escrituras Mais de 100 anos Nosso processo Na justiça Está bem encaminhado Dacroce Dacroce vai falar Gostaria depois Que desse a ele Mas nós estamos Hoje aqui Falando de marco temporal Essa grande injustiça Que num país Num país Que se diz nosso Que a gente paga Imposto Que a gente luta Que cada agricultor Comprou Sua terra Em 88 A Constituição Diz que lá Tem que provar Quem estava Na sua propriedade Se ela tinha índio Ou não Se as nossas escrituras São mais de 100 anos O que querem mexer Com o marco temporal? Gente Nós passamos Muita coisa triste Senhores deputados A nossa cidade Agricultores Moreram na depressão Famílias se entregaram Jovens saíram O agricultor Para investir lá em cima Da propriedade Ele estava sendo acusado De De má fé Porque a terra Não era mais nem considerada dele Nós hoje temos No nosso país 14% Já a TI Terra indígena TI Terra indígena Não é mais do país Lá não entra mais exército Não entra mais presidente Da república Porque lá não é mais terra brasileira 14% Dá 117 milhões de hectares Segundo o ISA Que é um instituto Diz que temos 700 mil índios Nessas terras Que dá 137 hectares Por índio Por índio Conhaporã E vindica Está aí 1.200 e poucos hectares 2.721 mil hectares Com saudades Conhaporã Mais de 80 famílias Mais de 350 pessoas Se os senhores olharem Eu sei que está todo mundo aqui Com esse mesmo intuito Olha quantos agricultores De chapéu De boné De rosto queimado Que lutam Que produzem a riqueza De um país Um país rico Que o último PIB 27% Do PIB brasileiro Vem do agro Agora vamos falar De riqueza De dinheiro Desse país 27% E sabe o que mais diz Essa pesquisa? Da agricultura familiar Porque na minha cidade Que eu defendo Estou falando De pequeno agricultor Não estou falando De grande 46% Do Brasil Da agricultura familiar É responsável Pelas aves 51% Do suíno E 64% Do leite Isso É muito mais Que uma riqueza Então Nós precisamos Continuar fortes Continuar unidos E aqui tem rosto De anos Tá? Rosto de anos De pessoas Que fechamos BR Que tivemos Que em audiências E eu queria só Falar isso ainda Não vou me estender muito Mas é que é muita história Audiências que a gente chegou Em Brasília No Rio Grande do Sul Onde a gente fosse Que era na época do fax Ainda E lá na hora O desembargador O juiz recebia Fax internacional E nós lá sentadinhos Nós nem sabíamos Da cruz Com quem nós estávamos lidando Quando logo depois Dessa invasão Apareceu um laudo Antropólogo A favor dos índios Era uma fortuna Esse laudo Apareceu em 24 horas Nosso município De 11 mil habitantes Está aqui As testemunhas Junto comigo A gente conhece Um a um Quem passa na rua A gente se cumprimenta Podem não saber o nome Mas sabem Que é o sobrenome lá É Raac Que é outro sobrenome Que é Asma Que é Rênica Que é Littke A gente se conhece Não teve um estudioso lá Nós se unimos O município inteiro Para pagar um laudo Antropólogo Que custou uma fortuna Mas a gente juntou dinheiro E o senhor Que veio fazer o laudo Ficou 30 dias No hotel da cidade O senhorzinho Estudando a nossa história Para dar um laudo verdadeiro Nossa cidade nunca teve índio Essa é a minha bandeira Eu estou junto com o DPD O DPD É esse grupo de agricultores Que está aqui Que estamos junto com o Araquari Com o município que precisar Com os políticos que vier Aqui defender E eu só finalizo A audiência mais importante Da minha vida Faz 60 dias Foi com o ministro da Justiça Da Croce E me acompanhou E aqui está alguns De Araquari Que estavam lá Quando a gente se conheceu É, eu dei uma chorada lá Porque aqui eu também Estou emocionada Mas a gente A gente fala com o coração Eu falo com o coração O ministro da Justiça Nos mostrou muita coisa E o presidente da FUNAI Mais ainda Eles estavam lá O presidente da FUNAI Falou palavras dele Que Se triplicaram etnias No último ano É ou não é da Croce Triplicaram etnias Que é Tipos de indígenas E que muitos falam em espanhol Ele falou E eles nos pediram E eu peço a cada um Muitos não sabem O que é marco temporal Muitos Eu falei com deputados Eu falei com empresários Eu vim falando Muito Falem Nós precisamos divulgar O que é marco temporal E esse ano Principalmente É o ano de eleger É o ano de votar Pelo amor de Deus Saibam em quem vocês votem Saibam se a pessoa Está defendendo O marco temporal É isso que nós precisamos Por um país Justo Honesto E de nosso direito Com escrituras De mais de 100 anos Que a gente quer Que Deus acompanhe cada um No seu retorno Porque nós estamos longe de casa Nós vamos viajar a noite inteira Para chegar E que Deus bote Pessoas boas E justas Nesse país E no comando De todas as leis Que a gente precisa Obrigada Fiquem com Deus Faraúsa Da palavra agora O senhor Leocir Roque Com o advogado Foi tantas vezes citado Pela prefeita ali Fique à vontade Imagina a responsabilidade Sem dúvida De flash Sargento Lima Boa tarde E muito obrigado Pela oportunidade Que o senhor abre Para o oeste de Santa Catarina Para o estado de Santa Catarina Para o Brasil E para o mundo De trabalhar Um tema tão sensível Quanto é o tema Dessa questão do marco temporal Aproveito também Para cumprimentar O coronel Armando O Loreno A deputada Marlene E deixei de propósito O Walter O Walter e o Eroni Porque nas pessoas deles Eu quero cumprimentar O presidente do sindicato rural De Chapecó O seu trave Que está aqui presente E o presidente do sindicato De trabalhadores rurais Gilmar Secom De Cunha Porã Nessas pessoas Sem deixar de citar A importância Da presença De cada um De vocês Que viraram a noite Assim como eu Ainda não dormimos Mal nos alimentamos Para vir aqui E falar de um tema Que é tão importante E que é De uma singularidade Eu diria Praticamente Mortal Porque a nossa vida Nos próximos Meses Estará sendo Decidida Lá no STF Quando for Apreciado O final Do julgamento Do recurso extraordinário RE 1.017.365 Processo esse Em que E aí Eu cumprimento O prefeito O prefeito Maciel de Saudades E advogadas Do Brasil Neste dia 11 de agosto Dia do advogado Aqui vai A nossa homenagem Também Aqui vai A nossa homenagem Também A todos os Catarinenses Hoje é dia de Santa Catarina E aqui vai E aqui vai Também a nossa Homenagem Sargento Lima Ao senhor E a deputada Marlene Que fazem parte Da mesma comissão Nessa augusta Casa de Leis Que pensam Que representam Que buscam De fato Resolver Pensar Problematizar Esta situação Que como Disse o Eroni Nas falas dele Como falou E reforçou O Walter Nós não Aguentamos mais E eu quero Dizer a eles Também ao meu Colega De Seara Que também Estava indignado Pessoal Não é hora De desanimar Não é hora De nós Ficarmos Cansados A hora É de arregaçar As mangas A hora É de mostrar A nossa cara De buscar A defesa Dos nossos direitos A questão Do marco temporal É mais Uma barreira Que nós Aqui Somos testemunhas Vivo Dessa questão Que nós vamos Também superar Faço uma digressão Temporal rápida E vou linkar Cada um dos que Falaram aqui Vamos lá No dia 10 de julho De 2000 A madrugada Mais fria Daquele ano 53 indignados Vindos Não sei De onde Foram despejados Em Cunhaporã Foram levados Para Cunhaporã Para uma invasão De uma propriedade Privada De um agricultor Que as de tinha Na quarta geração Há mais de 100 anos Nós nos reuníamos Desesperados Na época Prefeito Arnos Schroeder Virei professor Virei professor Direito 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 agrário Virei advogado Mas não abandonei A minha profissão Eu sigo lá Produtor rural Eu sou filho De produtor rural E eu sou Irmão De todos esses produtores Que junto comigo Enfrentaram a causa Mas avançando Trabalhamos Primeiramente O processo administrativo Na FUNAI Eu falo FUNAI Lá de 2000 Processo 23359 Podem procurar Está lá Contratamos Reunimos Tivemos que Cotizar Por hectare Pequenos produtores Para poder pagar O doutor Hilario Rosa Que foi o único Antropólogo Que não era Perseguido Ou era perseguido Mas que teve coragem De ir lá trabalhar E fazer um laudo Antropológico Para desdizer o laudo Que a FUNAI Apresentou E assim nós Trabalhamos E enfrentamos Administrativamente Em 2004 O nosso processo Ainda não tinha Sido apreciado E A pressão Dos indígenas Criou Um grupo De estudo Técnico Para a Demarcação Da área Criando Essa área Sargento Lima Eu já vou terminar Criando Essa área O que que acontece Através De uma portaria Portaria Número 790 Do dia 19 de 4 De 2007 Percebam Sempre datas Importantes 19 de abril Dia do índio E aí O que que acontece O ministro Tarso Genro Promuga A portaria E lá vai mais Toda a nossa Turma Em desespero Vamos fazer o que Olha gente Se não tem remédio O remediado está É melhor o feito Do que o perfeito E vamos enfrentar Isso aí também Se ninguém sabe Eu me disponho E aí vem A questão de O fatídico Ano de 2004 Dalben Quando eu fui o advogado Que liguei Para o AB Pedindo prerrogativos Para o teu irmão Que ficou em cárcere Privado Quando assassinaram O falecido Ulisses Lá Eroni Barbieri Essa é a situação Tudo isso Nós passamos Eu sou testemunho vivo Eu estou aqui Junto com esses produtores Que aqui estão E os outros Que já nos deixaram De sofrimento Mas tem mais Naquele ano Nós Quando entramos Com a Com a ação Na segunda vara Da justiça federal Em Chapecó Nós demoramos Praticamente De 2007 Até 2010 Para sair A sentença Foram Anos angustiantes Produzindo prova O processo Foi instruído Tanto é Que o nosso processo Com a sentença Do magistrado De primeiro grau Da justiça federal Fomos vencedores E lá foi dito Aqui não é terra indígena Porque justamente Em 5 de outubro De 88 Não tinha índio Não havia aldeamento E ficou comprovado Inclusive com O contraditório E a ampla defesa Também a FUNAI E a quem quisesse Ok Isso se passou A FUNAI O Ministério Público Federal E a Advocacia Geral Da União Apelaram dessa decisão E levaram o nosso processo Para o TRF da quarta E aí vem a importância Da linguagem Do que o Coronel Armando falou Da Raposa Serra do Sol Em 2009 Através da PET 3388 Foi analisado No Supremo Tribunal Federal De relatoria Do ministro Armando Menezes Direito As 18 condicionantes Que foi para encontrar Uma forma De pacificar A conduta Porque Se nós Continuássemos Do modo como Vinha sendo tratado O direito indígena Através da teoria Do indigenato Nós teríamos Que tudo Que foi terra Que algum dia Um índio nasceu Ou ali esteve É terra indígena E aí eu pergunto Para vocês Qual é a segurança Jurídica Que teríamos No Brasil Com este tipo De situação Vigendo O caos Seria total A paz Não existiria Certamente Nós teríamos Crise de produção De alimentos Nós passaríamos Fome Eroni Walter Passaríamos fome Com toda essa Vasta Potencial De produção Pecuária E assim foi E aí aconteceu Que em 2009 A raposa Serra do Sol Ficou confirmada A partir das 18 Condicionantes E ali se Iniciou O cumprimento Das cláusulas Constitucionais Através daquelas Condicionantes Mas em 2013 Houve a revisão Desse voto Lá em outubro De 2013 Pelo ministro Aires Brito Que anexou Mais uma condicionante E virou Dezenove Eram 18 E virou Dezenove E essa Questão Toda Levou Nós A estarmos Hoje aqui Discutindo A questão Do marco Temporal Nós estamos Então Diante De duas Teorias A teoria Do indigenato E a teoria Do fato Indígena Ambas Nós precisamos Ter em mente O seguinte Se nós Atualmente Abrirmos Mão De um centímetro Só De propriedade Produtiva O mundo Passará Fome Não é o Brasil O mundo Passará Fome Nós estamos Hoje Nós estamos Hoje Aqui Tendo a coragem Tendo A Sensibilidade De permitir Ter dignidade Aquelas pessoas Que detêm O título De propriedade Que reside Na propriedade E que produzem O mundo carece De alimentos O mundo carece De produção Agrícola E pecuária Não Não É hora Para ninguém Fazer Ensaios Com uma coisa Tão séria Por isso Que eu acompanho O Loreno Quando o Loreno Acredita E eu também Acredito Que o STF Não vai Dizer Não Ao marco Temporal Nós vamos Vencer Não vai ser Fácil E faço Apenas uma Correção E não é a minha Intenção Ser melhor Ou pior Do que ninguém O PL Não é 390 O PL É 490 De 2009 E ele Está sendo Revisado Em 2019 Mas eu tenho Algumas Considerações A esse PL Não podemos Colocar As nossas Esperanças No PL Porque esse PL Daqui a pouco E eu não quero Discutir essa Questão Jurídica Aqui Mas eu só Levanto Essa bandeira Para que a gente Pense um pouco Melhor Nós não temos Que ter segunda Opção A nossa opção É agora É no STF E A segurança Alimentar Do Brasil Precisa ser Respeitada O direito De propriedade Precisa ser Respeitada E Acima de tudo A dignidade Dos produtores Rurais Isso Não tem Negócio Muito obrigado E desculpa Se eu me estendi Último orador O senhor Dorival Cel Presidente do Sindicato Rural De Araquari Boa noite a todos Eu quero cumprimentar Aqui o presidente da mesa O deputado Nosso amigo Deputado Lima O coronel Armando O nosso procurador A deputada Marlene O Enori Nosso amigo E o nosso querido Seu Walter Que é o nosso presidente Da nossa federação Eu sou presidente Do sindicato Dos trabalhadores rurais De Araquari E Balneário Barra do Sul E estou também Presidente da nossa Microrregião Do litoral norte Catarinense Nós lá em Araquari Quando recebemos A notícia Desta demarcação Nós ficamos realmente Muito preocupados Eu fiquei Uma semana Sem dormir Está aqui o seu Iberê E vai completar agora Em novembro 90 anos Tudo que a minha cunhada Falou com muita propriedade Com muita emoção É isso mesmo A minha sogra Acolheu uma família De indígenas Porque estavam Numa situação De vulnerabilidade Acampados E perderam uma criança Então a sogra acolheu E colocou lá no terreno Só que vejam os senhores Quando forem fazer Qualquer coisa Se certifique Se informem antes Porque às vezes A gente vai fazer as coisas E acha que está fazendo o melhor E nem sempre É o que é correto Hoje meu sogro Inclusive mês passado Por conta Desse processo Que ele está sofrendo Lá por causa Dessa bendita Desse rumo Inclusive eu sei A data certinho Porque o dia Que isto ocorreu Viu nobre deputado Foi no dia 12 de abril De 2012 O dia que a minha neta Nasceu A minha neta E a bisneta dele Então eu nunca Vou esquecer essa data O sogro estava lá Limpando o rumo Do terreno dele E os índios Chamaram a FUNAI E a FUNAI Na pessoa do senhor João Paulo De Araújo Que é um senhor lá Que procura Instigar os índios Contra os agricultores Eu já tenho feito Denúncia Na ouvidoria Da FUNAI Em Brasília Já falei Para o próprio Presidente da FUNAI E estou pedindo A remoção Deste senhor Este senhor É um homem Que causa Conflito Ele instiga As invasões O processo Está sob júdice Aquilo que o doutor Jorge falou Nós já ganhamos Em primeiro grau Em Joinville E ganhamos No TRF4 Em Porto Alegre Então Mas ele Ele não Não se conforma Com isso Viu Querida prefeita Ele fica Instigando os índios E dizendo Faz isso Faz isso Porque eles São inimputáveis E eu também Não sabia Fui saber Alguns anos atrás Eles são tutelados E eles são inimputáveis Eles podem vir Fazer qualquer coisa E não lhes acontece nada Sabe Isso é um absurdo Isso é um absurdo Não concordo Com isso Não concordo Então o que eu quero dizer Para os senhores Primeiro Obrigado Por vocês terem vindo De tão longe Eu também sou Pequeno produtor rural Sou agricultor Vivo lá Com a minha esposa Meu filho solteiro Um filho casado Com mais três netos A minha nora O meu genro A minha filha Mais dois netos Tenho cinco netos Que moram lá comigo E a mamãe Que tem 82 anos E moramos todos Lá nessa terra Pacificamente Sem nenhum problema Temos sempre feito Trabalho social Para ajudar as pessoas Que precisam Agora Concordar com esse tipo De sacanagem Não Eu sempre costumo dizer o seguinte Eu não brigo por terra Porque para onde eu vou Para o céu Eu não vou levar terra Nem preciso Eu brigo por justiça E justiça Nada mais é Querida prefeita E nobres deputados Aqui presentes Justiça nada mais é Do que o ato De dar a cada um O que é seu Querida Tati É Tati, né, querida? Me emocionei Com o teu depoimento E é assim mesmo A gente tem que falar Com o coração Porque daí a gente fala melhor Mas eu vou fazer um pedido Aos nobres colegas aqui Nossos amigos Que façam uma moção Pela mesa Da Assembleia Legislativa De Santa Catarina Encaminhando isso Ao Congresso Nacional E ao STF E ao STJ Pedindo Que eles olhem Com muito carinho Com muito cuidado Porque é um É um problema gravíssimo Na minha cidade 180 famílias Iriam perder suas terras Se viesse a se confirmar Essa demarcação São quase 900 pessoas Que mantenham O marco temporal Porque se isto for derrubado Vai haver Fome Miséria E outra coisa, gente Vou dizer para os senhores Eu servi No batalhão de infantaria Eu fiz alguns juramentos Viu, coronel Armando E um deles É sempre defender Os mais vulneráveis Os mais fracos E os humildes Eu não concordo Não vou concordar Jamais Com sacanagem Com corrupção Roubalheira Não aceito Não concordo Sou brasileiro Sou patriota E faço mais um apelo Os senhores estão diante De um processo eleitoral Daqui a pouco E nós vamos ter que saber Escolher Quem defende O que E a quem E nesta moção Que eu estou pedindo Aqui para o nobre deputado Os deputados Nós que encaminhem Lá para o STF Que os deputados Coloquem E mostrem a cara Que digam Se são a favor Da manutenção Do marco ou não Chega de ficar Em cima do muro Nós já estamos Há mais de 20 anos Sofrendo Com essa sacanagem Esse laudo Que estão sendo Produzidos Comprados E manipulados E não dá Para aceitar isso Eu quero agradecer Desculpe Me ter me cedido E se porventura Disse alguma bobagem Meus A minha homenagem A todos vocês Que plantam E botam comida Na mesa do catarinense Porque em torno De 70% Me corrija Se estiver errado Se eu volte Do alimento Produzido em Santa Catarina Somos nós Que produzimos E damos Para o nosso E fornecemos Para os nossos Para a nossa população Meu muito obrigado E até a próxima oportunidade Obrigado Gostaria de agradecer A presença Da deputada Marlene Fengler Que já vai presidir Uma outra Reunião Aqui mesmo Na casa Muito obrigado Marlene Tenho certeza Que muitas daquelas pessoas Que te apoiaram Que a senhora estivesse aqui hoje Que estão muito orgulhosas Do posicionamento da senhora Então Como sempre Não posso deixar De agradecer Minha colega de parlamento Aqui Que faz um maravilhoso trabalho Na Assembleia Legislativa Muito obrigado Por estar junto com a gente Daqui a pouco Eu vou lá Para a próxima reunião também Obrigado Uma salva de palmas Para o presidente Leandro Senhoras e senhores Não foi à toa Que eu trouxe Um representante Da FACISC Que também fiz questão De convidar Essa importante Entidade Quando nós falamos De Araquaria Uma cidade Que nos últimos Oito anos Cresceu 412% Isso graças A indústria O problema Da demarcação Desse Desse marco temporal Não é um problema Do campo Não é um problema Da cidade Não é um problema De 3 mil famílias Aqui 800 famílias Ali 300 famílias A colar É um problema É um problema De 7 milhões De catarinenses É um problema De todos De todos Gostaria que Todo catarinense Estivesse hoje aqui Nos acompanhando Assistindo atentamente Cada um desses depoimentos Segurança alimentar Deles Está comprometida Segurança financeira Está comprometida Simplesmente isso Não é um problema Do agricultor É um problema De todos Os catarinenses É por isso Que é preciso Que haja Um enganjamento E esse enganjamento Hoje nós temos Que lutar Com as armas Que nós temos Nas mãos Nós vamos passar Para vocês Ao final O www.marcotemporal.com.br Para assinar Uma petição Nós não podemos Começar Coronel Armando Uma reunião Sem ter um objetivo Final nela Nosso objetivo Final mesmo Aqui É que cada um De nós Através Das nossas assinaturas Através Dos seus representantes Que foram Que chegaram Até aqui Através Do sagrado Escrutínio Das urnas Pelo voto Passe esse recado Para Brasília Que foi dito Pelo doutor Santa Catarina Não vai admitir Que se perca Um único centímetro De terra Essa É o nosso Posicionamento Nessa casa Independente Das voltas Que o mundo dê Seja Para uma decisão Do STF Seja Para um Outro PL Que seja apresentado Santa Catarina Já está Dizendo Não Nós não Vamos cumprir Simplesmente Isso Nós não Podemos nos Esconder Atrás Da opinião Pública Um homem Ele tem Que ter Posicionamento Uma mulher Tem que ter Posicionamento Foi com Posicionamento Que vocês Criaram Seus filhos Foi com Posicionamentos Como esse Que seus pais Puderam Deixar Um pedaço De terra Para cada Um de Vocês Não foi Brincando Não foi Em cima Do muro Não foi Dessa forma Foi Trabalhando E nós Estamos aqui Justamente Fazendo isso Mais uma vez Peço Minhas desculpas Por ter Deixado O tempo Que se Prolongasse Tanto Sei que Não perderam Viagem Isso Eu posso Assigurar Para vocês Vocês Não perderam Viagem Conheceram Aqui Histórias Exatamente Como a de Vocês Conheceram O estado Também Ficaram Sabendo Que não É a Agricultura A indústria Também Teme Cada Minuto Isso Esse Crescimento De 412% Da cidade De Araquari Hoje Teve Sua População Praticamente Quadruplicada E Essas Pessoas Não Podem Ficar Com Uma Resposta Para vocês Terem Uma Ideia Se A Nona Se Você Dividir Na Araquari Em nove Partes Se Isso Se Confirmar Perde Oito Dessas Nove Partes Pensam Nisso Não Somente A cidade De Araquari Se For Dividida Em nove Partes Então O nosso Posicionamento É muito Simples É dizer Que não É dizer Que não E não Para qualquer Pessoa Que se Levante A apoiar Uma ideia Sem Fundamento Dessa Tem que Ter coragem Para dizer Isso Tati Segue Suas Lágrimas Se Antes Não Tinha Agora Tem Homens E Mulheres Dispostos Inclusive A morrer Por isso Não Foi Da boca Para Fora Que eu Fiz O meu Juramento Também Lá dentro Do 62 BI Que fez Que fez um Terceiro Sargento Da polícia Militar Colocar O nome Dele A disposição Para se Envolver Na Política Que fez Um Coronel Do Exército Já na Reserva Coronel Armando A se Envolver Na Política Não Foi Da boca Para Fora Esse Juramento Foi Do coração Para Dentro Então Continuem Contando Comigo Eu Gostaria Que Vocês Se Empenhassem Mesmo Nessa Petição Que Nós Vamos Colocar Online Para Fazer Assinatura Dela Que Compartilhem Esse Link Que Compartilhem Esse Link Para As Outras Pessoas Não Só Aqui De Santa Catarina Mas De Todo O País Porque Se Nós Num Único Coro Dissermos Que Não Não Acontecerá E Não Vão Usar Isso Como Moeda De Troca Não Vão Usar Isso Como Uma Ferramenta De Ameaça A Um Governo Que Trouxe Ao País Estabilidade E Segurança Não Vão Nos Ameaçar Não Vão Nos Ameaçar Com Marco Temporal De Forma Alguma Nós Não Temos Medo Disso Se Outros Estados Quiserem Abaixar Sua Guarda Santa Catarina Não Vai Levantar Porque Aqui Em Santa Catarina E Nos Representando Lá Em Brasília Existem Muralhas Levantadas Que Vieram Para Política Justamente Com Esse Objetivo De Impedir Que A Maldade A Tirania Tome Conta Desse País Dessa Forma Quero Agradecer Muito Vocês Dizer Que Vocês Não Perderam Viagem Isso É Importante Nós Estarmos Juntos Mostrarmos Essa Força Essa Força Ela Está Aqui Dentro Aqui Essa Força Está Nas Ruas No Próximo Dia 7 Setembro Essa Força Estará Nas Ruas Novamente Sustentando Essa Bandeira Que Nós Trazemos No Polo Quero Deixar Bem A Disposição A Nossa Mesa Como Eu disse Hoje Eu Quebrei Todos Os Protocolos Todo Mundo Falou Praticamente O Tempo Que Quis Abro Mais Uma Vez A Oportunidade Para Mesa Se Mais Alguém Quisesse Manifestar Meu amigo Coronel Armando Por Gentileza Primeiro Eu queria Cumprimentar A todos Pelos Depoimentos São Depoimentos Com Emoção De Uma Vida Que Vocês Têm Em Pro Da Agricultura E Ninguém Realmente Quer Que Isso Aconteça Que A Vida De Vocês Seja Roubada O Trabalho Dos Seus Pais Dos Ancestrais Seja Roubada Em Decisões Judiciais Muito Parciais A Justiça É Importante Mas Ela Não Pode Ser Parcial E A Gente Trabalha Nesse Campo Também Sou Advogado Eu Quero Dizer Que Aqui Eu Sou Autor De Um PL Muito Semelhante A De Vocês A Pedido Do Presidente Bolsonaro A Regulamentação Das Terras Quilombolas Que É Outro Segmento Que Tira A Terra De Pessoas Como Vocês De Repente Se Diz Que Uma Terra É Quilombola E A Gente Não Tem Uma Regulamentação Marco Territorial Então O Presidente Pediu A Gente Está Fazendo Um PED Que Vai Regulamentar Terras Quilombolas Em Santa Catarina Nós Temos 16 Municípios Afetados Por Terras Quilombolas Araquari Novamente Está Entre Eles E Mais Algo Pode Ser Reivindicado Além Das Indígenas As Terras Quilombolas Então Nós Temos 16 Municípios Temos Atualmente 21 Áreas Quilombolas Mas Isso Pode Aumentar Se A Gente Não Delimitar Esses Trabalhos Se Não Preservar Aqueles Que Lutam Para Construir Um País São Os Nossos Ancestrais São Vocês Os Representantes Nós Não Vamos Ser O País Que O Brasil Pode Ser No Futuro E A Gente Quer Que Ele Seja Um Muito Bom E Um Grande País Para Representar Não Só Segurança alimentar Do Mas Que Possa Dá Justiça E Renda Para Todos Os Brasileiros Então Eu Só Queria Comentar Isso Parabenizar O Lima Pela Iniciativa A Todos Vocês Que Estão Aqui Como Eu Disse A Gente Às Vezes Vai Num Jogo De Futebol Torcendo Um Time E Quando Perde Fica Triste Mas Eu Fico Feliz Que Eu Tenho Certeza Que Aqueles Que Vieram Vão Retornar Lá Para Nosso Oeste Tendo A Certeza Que Tem Gente Que Vai Lutar Por Vocês Eu Acho Que É Uma Causa Muito Importante Para Todos Nós Essa Preservação E Eu Vi A História De Cada Um De Vocês Que Eu Realmente Não Conhecia Eu Sou Aqui No Litoral Mas Só Da Área De Araquari Que Ali Da Minha Região Eu Já Tinha Contato Com Todos Vocês Então Um Bom Retorno Parabéns Vereadora Pela Tua Emoção Ao Falar Ali Aos Prefeitos Aqui Eu vi Também A Prefeita Que Levou As Lágrimas Na Outra Vem No Ministério Da Justiça Porque É Uma História Que Realmente Vem Do Fundo Da Vida De Vocês E Da Nossa Vida Então Nós Somos Parceiros Nesse Evento Muito Bom A Gente ver Uma Bandeira Do Brasil Não Ver Uma Bandeira Vermelha Aqui dentro Não Ver Uma Bandeira Vermelha Aqui dentro Ver Realmente Pessoas Que Acreditam Na Nossa Pátria E Com Certeza Isso Nos Dá Muito Orgulho Estamos Juntos E Um Bom Retorno Para Todos Vocês Muito Obrigado Lima Parabéns Pelo Teu Trabalho Aqui A Gente E A Foi Bandeira Vermelha Nós Lutamos A Minha Filha Tinha Um Cachorrinho Ela Comprou Uma Uma Roupinha Com A Estrelinha E Vestiu No dia Que Ela Foi Votar Ela Ela Vestiu Aquela Cachorrinho Com Aquela Roupinha De Tanta Esperança Que Ela Tinha Na Mudança Do Nosso País E Essa Esperança Morreu Acabou Agora É verde Amarelo Muito Obrigado Gente Sendo Adiantado Da hora Mais Procurador Tem Tempo Vai Até Tarde Da Madrugada Para Fazer Esse Tipo De Coisa Tá Certo Mais Uma Vez Eu Quero Reforçar Obrigado Amém Só Para Mais Reforçar É www.marcotemporal.com.br Bem facinho de achar De localizar E para assinar Para encerrar Eu vou até pedir A paciência Para o senhor Só dar o microfone Só para a gente Fazer o nosso Encerramento Eu queria dizer Uma coisa Deputado Federal Estadual Está faltando Um pouquinho De sangue Brasileiro Que corra Nas nossas Veias Porque Qualquer Animal Qualquer Animal Quando tem Um filhote Dele Pequeninho Se você For tentar Arroupar Aquele filhote Dele No terreno Dele Ele reage Não é verdade? É verdade Será que Nós não vamos Criar vergonha Na cara? Já criamos E levantar Fazer isso Isso que vocês Juraram Defender A pátria Defender A bandeira Defender Nossa família É isso que Está faltando No brasileiro Quem é o Supremo Federal Para agir Contra Uma comunidade De 210 milhões De brasileiros Contra Uma nação Será que Nós não temos Que ter Coragem Se precisar Invadir Nós vamos Invadir Não é o presidente Não é o deputado O povo Tem que se levantar E fazer isso Arrancar Arrancar Essa máfia Que numa hora De crise Que nem essa Tem a coragem De pedir 18% De aumento Salarial Isto é ser indigno É injusto Isto é uma Uma tropa De safado Sem vergonha Que não merece Ser chamado Supremo São os Canalhas Que nem disse O presidente Um dia São os Verdadeiros Canalhas Da nação Muito obrigado Nada Senhores Que Deus Acompanhe Novamente No retorno Para casa Muito obrigado Pela presença De todos Obrigado E uma salva De palmas Para quem está Na sala Ao lado Que não coube Aqui dentro E está nos Acompanhando Pelo telão Muito obrigado